Opa, melhorou aqui, minha garganta já estava indo, poder economizar um pouco. Mas vocês estavam conseguindo ouvir, não é? Então, nesse sentido, que existem esses movimentos contraditórios nos anos 2000. Mas no nosso, esse movimento contraditório. Ao mesmo tempo, se nós olharmos dentro disso, o sindicalismo é uma instituição que, no período recente, apresentou resultados positivos. As negociações coletivas foram mais favoráveis para os trabalhadores. As campanhas salariais fizeram resultados no sentido de conseguir algum nível de aumento real. Mas, ao mesmo tempo, o sindicalismo perde importância na sociedade. A instituição sindicato, como instituição de confiança, o seu índice de confiança na sociedade está perdendo importância. Então, dentro desses movimentos contraditórios, que nós apresentamos o nosso diagnóstico, nós vamos aprofundar daqui em diante. E só para concluir, o último aspecto aqui, tem um minuto e pouco no meu tempo. Só para concluir, nós, no diagnóstico geral, que nós estamos colocando o seguinte, o que a experiência dos anos 2000 nos coloca? Nos coloca, fundamentalmente, a possibilidade, se nós tivermos, numa perspectiva futura próxima, um certo equacionamento da questão econômica, um certo modelo de desenvolvimento que seja capaz de incorporar setores econômicos mais complexos na indústria, que são setores que têm capacidade de gerar pós-trabalho também mais qualificados. considerando ainda que você tem um certo perfil demográfico em que a pressão por criação de novos pós-trabalhos é menor, se a gente conseguir ajeitar essas questões, nós podemos abrir, no futuro próximo, um cenário mais favorável para pensar uma ofensiva no sentido de ampliar a regulação social do trabalho. Nós temos um cenário mais favorável para ampliar a regulação social do trabalho. Agora, claro que esse cenário mais favorável, falando do ponto de vista do mercado de trabalho, Agora, se você olhar do ponto de vista da organização do trabalho, ele é desfavorável. Todas as lógicas de mudança na organização do trabalho, elas são desfavoráveis. Tende a colocar mais pressão, tende a intensificar o processo de trabalho, tende a organizar os trabalhos por metas. Isso coloca uma pressão muito forte sobre os trabalhadores. Por quê? Porque nós estamos sempre convivendo um pouco entre, vamos chamar, as condições do nosso mercado de trabalho, as condições políticas colocadas, por um lado, e por outro lado, a dinâmica de organização, desse capitalismo mais globalizado, de a forma como o trabalho se insere nele. Mas, falando do mesmo tempo, esses movimentos contraditórios, na nossa perspectiva, abre-se a possibilidade, especialmente depois que essa tese, vamos chamar da flexibilização, não teve comprovação empírica na realidade concreta, abre a possibilidade de nós pensarmos, no curto e médio prazo, a possibilidade, se nós tivermos força, energia e capacidade de intervenção, de ter um mercado de trabalho mais estruturado. Um mercado de trabalho mais estruturado. Abre-se a possibilidade. e ter um mercado de trabalho mais estruturado, também significa enfrentar essa lógica, como se organiza o trabalho hoje no capitalismo contemporâneo. Então, esses são os elementos, o pano geral, mas defunto, a partir do qual nós organizamos esse livro. E esse livro está estruturado nas cinco partes que eu fiz referência anteriormente. Então, com isso, só de faço essa apresentação geral, agora nós vamos discutir as partes do livro. E a primeira parte do livro, que nós estamos chamando aqui, que são os elementos estruturantes para pensar a questão da regulação e das instituições públicas do trabalho. Quais são esses elementos estruturantes? O primeiro elemento estruturante é observarmos a dinâmica da economia e o mercado de trabalho. Então, eu vou passar aqui para o Anselmo, fazer dez minutos, fazer as suas considerações sobre isso. Boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer estar aqui discutindo essas questões importantes com vocês. Essa parte que o Darice referiu, esse tema associado à economia e ao mercado de trabalho, ele foi redigido aqui, principalmente por professor Marcelo Manzano, a Mari, e eu também ajudei, embora menos ainda. Mas eu vou fazer aqui a apresentação e a gente vai discutindo e vocês dois podem acrescer aqui comentários na medida do necessário. Eu fiz uma estrutura aqui para a gente apresentar o eixo do texto, um texto, não sei, alguém teve acesso ao texto aqui? Esse texto já não, ninguém teve, né? Então, o livro vai chegar depois. Bom, qual a ideia? A gente tem um texto aqui bastante centrado na discussão econômica. Obviamente que o desempenho da economia, se a economia cresce, quanto ela cresce, a qualidade do crescimento, é um condicionante, um elemento estruturante decisivo para compreender o comportamento do mercado de trabalho. Então, nos anos 2000, a gente pode dizer, principalmente a partir de 2004, você tem um conjunto de elementos que vão caracterizando uma situação virtuosa para a economia brasileira e para o mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, resumindo, o país cresce, o país cresce em média 4% até 2010. E esses impactos, mesmo considerando aí algumas mudanças tecnológicas, que não foram muitas, você gerou muito emprego, está certo? Você pode crescer, por exemplo, a Turquia hoje, vários países da África crescem e não geram emprego. Porque tem um perfil, uma qualidade do crescimento que é mais mecanizado, concentrado em algumas áreas, principalmente na África, mineração, tal, cresce e não gera emprego. O nosso, a convergência foi, do ponto de vista econômico, com um tipo de crescimento econômico, considerando do ponto de vista do setorial, regional, público, privado, o tipo de emprego, o tipo de crescimento econômico que gerou emprego, está certo? Além dessa parte econômica, e aí economia não é algo que deve ser tratado como uma ciência exata, economia política, nós precisamos deixar claro aqui que outro fator importante para entender o comportamento favorável sobre o mercado de trabalho é o fato de você ter um aspecto político favorável, do ponto de vista dos atores, seja dos trabalhadores, dos sindicatos, das instituições, dos movimentos sociais em geral e do governo que assume em 2003, está certo? Que tem uma capacidade, é um governo aliado aos trabalhadores, uma capacidade de abrir um diálogo, de discutir e de avançar em algumas medidas na área do trabalho, embora não em todas, por exemplo, o salário mínimo foi um grande avanço. E a gente tem também um conjunto de fatores institucionais, até com expressão daquilo que o econômico possibilita como infraestrutura para melhorar, por exemplo, a arrecadação. Melhora a arrecadação? Dá para você melhorar, criar um direito, uma legislação, contratar mais servidor público, melhorar a estrutura, por exemplo, das instituições que regulam o mercado de trabalho, a justiça do trabalho, a promotoria do trabalho, o ministério do trabalho, a quantidade de fiscais. Mas também, do ponto de vista político, da correlação de forças, essa mudança é decisiva para entender, e aí é para entender tanto o que avançou do ponto de vista da regulação, quanto do ponto de vista daquilo que não avançou. E isso é importante a gente discutir aqui. Por quê? Porque aquilo que não avançou não foi só aquilo que a gente não fez, foi aquilo que o Fernando Henrique fez e a gente não desfez, a gente não reverteu, está certo? E o Dari falou um pouco aqui, a gente pode discutir, e foi muito o que o Fernando Henrique fez nos anos 90. A partir da ideia de que você, que os liberais no governo do Fernando Henrique tinham, seus economistas, de que você deveria flexibilizar o mercado de trabalho, reduzir custos, facilitar formas de contratação, reduzir custos de utilização e facilitar formas de demissão, a despedida. Facilitar significa reduzir custos e que isso seria fundamental para fazer crescer o emprego. E até a economia, uma coisa que já, uma interpretação econômica já superada desde os anos 30. Está certo? Isso volta a essas ideias, a afirmação de que nós precisaríamos fazer essas reformas. Por exemplo, afirmações escritas em livros, publicados em artigos, em revistas científicas, de que o aumento do salário mínimo quebraria a previdência, aumentaria a informalidade e destruiria emprego. Está certo? Isso está lá, em vários desses artigos, desses economistas. Está certo? Então, é o seguinte. Nos anos 2000, o que a gente percebe? Então, tem isso. Do ponto de vista da economia, da política e das instituições, a gente vai ver que no governo Lula, principalmente a partir de 2004, até o governo Dilma, você vai caminhando no sentido de ter aspectos favoráveis para a estruturação do mercado de trabalho no Brasil. Isso tem um ponto de inflexão, do meu ponto de vista. A partir de 2008, você já começa a ter mais problemas, porque aí você tem a crise internacional, 2008, 2009 e tal. Mas vou começar aqui por 2000. 2000, você tem o maior crescimento. Está certo? Foi fundamental para esse maior crescimento a mudança expressiva que ocorreu no cenário internacional. Seja por conta da emergência da China e da Ásia e das cadeias produtivas que a China coordena. E a partir daí, relacionado a isso, o papel que os Estados Unidos passou a ter importando da Ásia, da China, mais ainda, depois do ataque 11 de setembro, os Estados Unidos passam a ter uma política mais frouxa, do ponto de vista fiscal e monetário, ter déficit e gerar demanda no mundo, encher o mundo de dinheiro. E isso vai ser um dos fatores, junto com o crescimento chinês e asiático, vai fazer com que você tenha um crescimento econômico sincronizado no mundo. Ásia, América, Estados Unidos, Europa, periferia do capitalismo, vai ser incorporada, crescendo, produzindo principalmente matérias-primas, commodities, alimentos, minério e petróleo. E esses preços dessas matérias-primas vão subir muito. E a quantidade demandada pelo mundo vai aumentar. Então, não só o Brasil, mas toda a periferia América Latina, países da África, países pobres da Ásia, vão crescer. O crescimento econômico que a gente tem aí nos anos 2000, não é só a economia brasileira. Inclusive, em outros países, foi um crescimento maior do que aqui. Mas esse crescimento já foi suficiente para, em média de 4% durante 2004 até 2010, ele foi suficiente para reduzir o desemprego em mais de 50% de 2003 até 2010, 2011. Está certo? O desemprego cai abaixo da metade. Ele foi suficiente para gerar emprego, gerar emprego formal, gerar emprego, crescimento do emprego na indústria, crescimento do emprego no serviço, uma redução do emprego agrícola, continua e se amplifica a modernização da agricultura. Você gera muito emprego, emprego formal no norte e no nordeste, que cresce mais o emprego lá do que na região centro-sul, que é bom, que ajuda a combater a desigualdade que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro também, e a desigualdade de renda, não só da estrutura de emprego, estrutura produtiva. Então, cresce o emprego no setor público, que no governo Fernando Henrique, a participação do emprego público na estrutura ocupacional perdeu peso, então, relativamente, cresce o emprego no setor público, em termos absolutos também, mas você tem uma recuperação que é bom do ponto de vista quantitativo do emprego, gera emprego, mas gera um emprego de qualidade melhor no setor público. Poderia ter crescido até um pouco mais, mas, enfim, já foi uma reversão de tendência e um aumento expressivo do emprego. Eu poderia destacar, mas que eu não vou ter tempo, em que contexto acontece isso? Aumento do emprego formal, aumento do salário mínimo, ou seja, aqueles que têm emprego formal estão ganhando um salário mínimo maior, nas regiões mais pobres também cresce o emprego, o emprego sem carteira não cai, ele está em torno hoje de 15 milhões, mas ele, com o crescimento do emprego, ele perde participação na estrutura ocupacional, ele fica estagnado, o conta próprio também não cai, mas fica estagnado, perde participação no total de ocupado, cai brutalmente o trabalho não remunerado, começa a cair o trabalho doméstico, mais nos últimos quatro anos, e principalmente na região centro-sul, porque no norte e nordeste o trabalho doméstico continua a crescer. Enfim, é um conjunto de elementos que vão configurando uma melhoria que a gente pode chamar até de reestruturação do mercado de trabalho, no sentido de fazer uma oposição ao processo de desestruturação profunda do mercado de trabalho que ocorreu nos anos 90, principalmente nos governos de Fernando Henrique. Está certo? Em que contexto se dá essa mudança que vem da economia, mercado de trabalho, se dá num contexto de uma mudança muito importante do ponto de vista demográfico. A gente sabe que o Brasil vem passando por um processo de transição demográfica, o crescimento, o ritmo de crescimento da população começa a cair desde o final dos anos 60, mas é principalmente nessa década, nos anos 2000, que nós vamos passar a ter a cada ano, nascer, na década passada já, nasciam menos crianças a cada ano do que em relação ao ano anterior. E agora a gente já tem, o volume de jovens com a idade de 14 a 20 anos já é menor do que o ano anterior. E de cada 100 jovens que tem essa idade, 15, 16, 17, 18, uma proporção menor vai para o mercado de trabalho. A proporção a cada ano é alta, quase 50%, agora está menor, 42%. A proporção de jovens que vão para o mercado de trabalho é muito alta, mas ela vem sendo reduzida. Então você tem um número menor de jovens e de cada 100 jovens menos vai para o mercado de trabalho. De forma que isso, pelo lado da oferta de força de trabalho, isso foi um fator que ajudou também. Ou seja, cresce a economia, cresce o emprego, tem um crescimento de um emprego melhor. E, do outro lado, a demanda por emprego, ela cresce, mas cresce mais lentamente. Então o impacto sobre o emprego e sobre o desemprego, ele é muito expressivo porque você combina esses dois fatores. Está certo? Do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da taxa de participação. O que é isso? Muitos jovens têm mais acesso à universidade, à escola técnica, às federais ampliaram vagas, ao ProUni, está certo? E a renda das famílias melhorou um pouco, porque o número de membros trabalhando, o aumento do salário mínimo, a recuperação dos salários, faz com que as famílias conseguissem proteger alguns dos seus filhos e que, se não todos, as famílias hoje, mesmo as de rendimento mais baixo, têm em média também dois filhos. Então você conseguiu fazer com que uma parcela dos jovens se mantivesse na escola e a taxa de atividade, que é muito alta, principalmente por conta da pobreza de segmentos de baixa renda, ela passou a reduzir na medida que a economia cresceu e melhorou um pouco a situação econômica das famílias. Enfim, o que significa isso? Está querendo dizer que a regulação do mercado de trabalho, o diagnóstico, ela depende, em grande medida, do desempenho econômico e da relação entre o desempenho econômico e o mercado de trabalho. Nem sempre o desempenho econômico é favorável. Se você tiver um desempenho econômico bom, crescimento com aumento de produtividade, mas muito calcado em revolução tecnológica, e modernização tecnológica, sem redução de jornada, sem outras medidas de regulação, você pode ter um desempenho econômico muito bom e um desempenho no mercado de trabalho ruim. Então, no caso do Brasil, foi bom desempenho econômico e o desempenho no mercado de trabalho, seja pela economia, pela forma como a economia cresceu, seja por algumas intervenções e as mudanças institucionais. O trabalho assalariado, portanto, ficou mais estruturado, mas aí a gente tem que começar a fazer uma mediação, ou seja, olhar o outro lado. Não houve alteração significativa do aparato institucional no Brasil. Houve alguns avanços, está certo? Mas, por exemplo, não houve uma reversão daquilo que o Fernando Henrique promoveu de flexibilização do mercado de trabalho. Contrato a paz determinada, banco de horas, contrato temporário, enfim. Está certo? Nem, bom, tem outras questões que eu não vou, não vai dar tempo. Você não teve grandes mudanças e nem reversão. Avançou nesse contexto de melhoria do mercado de trabalho. Problemas, precarização, do ponto de vista, por exemplo, terceirização, não vai dar tempo de discutir, mas nós vamos discutir aqui com outras pessoas que vão falar sobre isso, não na minha fala. Acho que rotatividade do trabalho é imensa ainda e é um tema muito complexo, muito difícil. Isso não é fácil, a rotatividade dizer que hoje os empresários mandam embora. É isso, mas é muito mais do que isso, está certo? É um problema extremamente complexo, que tem a ver com baixo salário, baixa qualificação, estratégia de redução salarial, mas tem a ver também com uma parte da relação do próprio empregador, às vezes, num contexto de crescimento, em que ele busca outro emprego, mas, às vezes, busca de uma forma, tentando receber os seus direitos sociais, ou seja, buscando, forçando a demissão. E, por outro lado, precarização nas formas de intensificação do trabalho, o Dari já falou, saúde e segurança, remuneração variável, enfim. Nesse contexto, crise de 2008, aqueles fatores... Vou terminar agora, Dari. Aqueles fatores virtuosos, na verdade, a gente começa a perceber, o crescimento diminuiu de 4,8% em média do período 2004, vamos dizer, no ano 2010, para 2,8%, você pega 2003, 2008, dá 4,8% de crescimento do PIB. 2008, 2012, dá 2,8%, 2,6%. Caiu muito o crescimento econômico, está certo? Significa o quê? Já perdeu um daqueles fatores dos mais importantes, virtuosos para a estruturação do mercado de trabalho. O que a gente tem discutido hoje? Há problemas de desindustrialização no país? Podemos discutir. A indústria perdeu peso e vem perdendo emprego, e ela tem uma relação muito importante com a geração de emprego no setor de serviços, e serviços bons também, está certo? Há um déficit externo no Brasil hoje, gigantesco, mais de 70 bilhões de déficit em conta corrente a gente vai ter. Em 2004, 2005, a gente tinha superávit em conta corrente, e um grande superávit no comércio. O câmbio, por exemplo, a gente deixou o câmbio valorizar, agora já desvalorizou um pouco, o dólar está mais caro, protege um pouco. Infraestrutura, chegamos no limite, a infraestrutura hoje, do ponto de vista dos custos e da produtividade, é um grande problema para o crescimento. Nós temos que pensar em um país que recupere, de forma clara, o crescimento, que só pode vir a partir do investimento, que tem que vir associado à proteção da economia, num mundo de uma concorrência exacerbada com a crise, que tem que vir com a definição de espaços nas grandes cadeias globais que são criadas hoje, junto com a grande empresa. O país não pode ficar fora da produção industrial, de uma parte, pelo menos, das grandes cadeias. E um país que vai ter que achar seu rumo no desenvolvimento da tecnologia, do investimento em pesquisa, em educação, vai ter que achar seu rumo na estruturação de um sistema financeiro de longo prazo, que nós não temos, que não foi resolvido, sem o qual fica muito difícil crescer, ou crescer assentado no endividamento externo. Sem isso, sem esse crescimento, sem resolver esses problemas, dificilmente a gente vai ter um vento tão favorável para continuar melhorando o mercado de trabalho e também para melhorar a questão social. Porque nós estamos falando em desenvolvimento, crescimento, melhoria do trabalho, mas é como o Dari falou, um conjunto, um desenvolvimento que tenha como sentido o crescimento econômico, a melhoria da situação, do trabalho, da situação social em geral. Trazer aí de novo, né, Dari? Obrigado. Eu que agradeço, Anselmo. A sua contribuição. Aqui vou passar para o André. Nós estamos discutindo, a parte 1, quais são os elementos para pensar em estruturação. Sem essas questões mais de fundo, você não dá para pensar o trabalho separadamente. E outro elemento é a discussão do ator sindical. Obrigado, Dari. Obrigado, Anselmo. Obrigado a todos os presentes aqui. Vou pedir só que alguém controle o tempo, por favor. Me avise aí um minuto antes. Bom, agradeço muito o convite da pessoa Abramo para poder colaborar nessa iniciativa de pensar a regulação do trabalho no Brasil na década atual e a perspectiva futura que se coloca para essa regulação. E vou me aproveitar aqui dos ganchos, na verdade, dos vários ganchos que o Dari e o Anselmo já colocaram aí na parede para poder se apoiar neles e seguir um pouco nesse tema, um pouco nesse debate aí. Bom, vou estar falando de regulação do trabalho, particularmente nos anos 2000, no Brasil. E vou estar falando de um tipo de regulação, que é uma regulação pública, por natureza, mas uma pública não estatal, que é uma regulação trazida aí em boa medida pelos sindicatos, sindicatos de trabalhadores, que é o nosso foco aqui um pouco. Como é que esses atores, essas instituições, conseguem regular o mercado de trabalho brasileiro com toda a dificuldade que ele coloca, com todo o desafio que ele coloca. Alguém já comparou o mercado de trabalho brasileiro a um liquidificador, que se coloca força de trabalho ali, a hélice gira, mói tudo, e na verdade você não consegue se segurar em ponto nenhum. Os sindicatos têm, na verdade, alguma medida tomando, tem em mente essa imagem do liquidificador, que é o mercado de trabalho brasileiro, colocar algum sentido nessa massa que sai desse liquidificador aí. Bom, se eu estou falando de anos 2000 e sindicatos, na verdade, acho que eu tenho que lembrar uma coisa aqui que o Dari já colocou muito bem, na verdade. Os sindicatos tiveram sobre um signo ambivalente nesse período, um signo contraditório, ambíguo, e por aí vai. Por quê? Basicamente por duas coisas. Em primeiro lugar, acompanhando toda a melhoria que o mercado de trabalho trouxe para os trabalhadores brasileiros, em termos, na verdade, de queda do desemprego, geração de emprego, e aí estamos falando de emprego estrito senso mesmo, assalariamento, e assalariamento com todo o registro formal que deve acompanhá-lo, na verdade. E todo também o avanço no rendimento do trabalho e do trabalho assalariado, que esse período nos permitiu conhecer. E acompanhando toda essa melhoria do mercado de trabalho, os sindicatos conseguiram avançar muito. Os indicadores do Diese aqui, que o Ibarra pode falar um pouco também, permitem ver, na verdade, os índices de greve no Brasil, as taxas de greve, de greve bem-sucedidas, permitindo, na verdade, levar adiante negociações coletivas com resultados muito bons em termos salariais e em termos de uma série de outras condições do trabalho. Tudo isso, na verdade, foi um sintoma muito positivo para o sindicalismo brasileiro nesse período. Ou seja, o sindicalismo conseguiu acompanhar, dessa perspectiva, as melhorias do mercado de trabalho. Agora, por outro lado, na verdade, é curioso, e aí é um pouco do tema que a gente desenvolve, eu tento desenvolver no livro, na verdade. Tem o outro lado da moeda, na verdade, que o sindicalismo não consegue acompanhar tão bem essa dinâmica do mercado de trabalho, e particularmente essa criação fabulosa de empregos nesse período, quando você se olha, na verdade, as bases dos sindicatos. Estamos falando aí da filiação sindical, da associação sindical, ou seja, o trabalhador que se vincula a um sindicato. Esse fenômeno da filiação, da sindicalização, avançou muito pouco, ou ficou muito aquém de todo o avanço que se registrou no mercado de trabalho nesse período. E o texto, na verdade, que eu tentei colaborar aqui com a Perceira Abramo, na verdade, traz algumas anotações muito sucintas, muito breves, e muito calcadas na indústria. Uma coisa que o Conselmo levantou aqui é a importância de se pensar em indústria, e o esforço do texto foi pensar, na verdade, trabalho, trabalho coletivamente organizado, na indústria brasileira, nesse período dos anos 2000. Bom, para trazer essas hipóteses à baila aqui, só fazendo um breve contraponto aos anos 90. Bom, por conta do contexto econômico, muito bem conhecido já pela literatura, muito debatido por todos nós, a dinâmica laboral, ou seja, a dinâmica do mercado de trabalho nos anos 90 foi terrível, para dizer o mínimo, na verdade. Estamos falando aqui de taxas de desemprego muito elevadas, um movimento de desassalariamento muito forte, uma informalização da ocupação que se refletiu muito em assalariamento sem carteira, e, além de um reforço do trabalho por conta própria, muito complicado, na verdade, uma degradação dos níveis de rendimento dos trabalhadores, tudo isso, na verdade, ajudou a compor, de forma muito clara e muito... muito já estudada, na verdade, por toda a literatura, a dinâmica laboral, a dinâmica do mercado de trabalho nos anos 90. Associada a essa dinâmica laboral, esteve a dinâmica sindical. Por quê? Os sindicatos, basicamente, sofreram nos anos 90, sofreram muito. A base, na verdade, do sindicato se contraiu, e se contraiu fortemente em alguns casos, particularmente em vários ramos industriais importantes que a gente conhece. E, além de se contrair, ela se rarefez, ou seja, essa base sindical perdeu densidade. As taxas de filiação sindical caíram em vários ramos da economia, e, particularmente, em vários ramos da indústria brasileira. Isso foi um fenômeno muito já notado, essa perda de densidade sindical. Para além da mera contração, ou seja, da redução do tamanho da base, essa base se tornou mais rarefeita. Isso foi um fenômeno bastante explorado, até pelo colega que acompanha, nesse livro, que é o Alberto Cardoso, que, infelizmente, não pode estar aqui presente. Agora, o contraponto dos anos 90, realmente, é os anos 2000. Os anos 2000, na verdade, em termos de dinâmica laboral e dinâmica sindical, os sinais aparecem, praticamente, todos trocados, ou quase todos. Por quê? Bom, do ponto de vista laboral, do mercado de trabalho, realmente, o desemprego caiu, e caiu bastante, fortemente, de 13 para 5, alguma coisa arredondando, os números seriam basicamente esses, comparando o período que o Anselmo já trabalhou aqui, 2003, 2004, até o período mais recente. A ocupação se expandiu de forma formidável, principalmente, na verdade, a ocupação salariada, salariada formal, com registro, com estatuto, digno do trabalhador, previsto na legislação brasileira, desde já muito. E, além de tudo isso, o rendimento acompanhou, particularmente, o rendimento na base da pirâmide de rendimentos brasileira, o que foi um fenômeno bastante interessante, o Dari já mencionou aqui, e muito importante. Agora, se os sinais apareceram todos trocados entre os anos 90 e os anos 2000, no que se refere à dinâmica laboral, dinâmica do mercado de trabalho, na dinâmica sindical, a coisa já não foi bem assim. Por quê? Basicamente, porque nos anos 2000, na verdade, e é o foco desse texto que a gente traz aqui para Perseu Abramo, na verdade, a gente está analisando a dinâmica da filiação sindical, da associação sindical, da sindicalização. Os sindicatos, basicamente, não conseguiram acompanhar esse passo largo do mercado de trabalho, esse passo largo da dinâmica laboral brasileira nos anos 2000. Os sindicatos parecem que mostraram muita dificuldade de alcançar esse contingente de trabalhadores que entrou para o mercado de trabalho. Três? Tá legal, estou acabando aqui. E, bom, essa dificuldade é constatada por meio de vários indicadores ao longo do nosso texto, vale a pena dar uma olhada, não vou entrar em detalhes aqui, porque são diversos desses indicadores. Mas, o que, na verdade, a literatura aponta, a pouca literatura que existe a respeito disso, e talvez valha a pena gastar tempo nesse tipo de questão, são, basicamente, três hipóteses para explicar por que os sindicatos não conseguiram dar esse passo largo que o mercado de trabalho deu nos anos 2000. Você tem uma hipótese econômica, basicamente, ela está enraizada no campo econômico, e que diz, basicamente, o seguinte, diz que todo esse, principalmente na indústria, e aí estamos focando mais em indústria de transformação mesmo, todo o crescimento que se verificou nos anos 2000 na indústria, na verdade, teve muito calcado numa matriz de produção herdada dos anos 90, do que até natural em boa medida. E aí estamos falando de uma matriz econômica, uma matriz de produção, que é muito calcada em fenômenos já bem conhecidos de nós. Estamos falando aqui de terceirização, estamos falando de relocalização das fábricas, das unidades fabris pelo território brasileiro, em busca de menores custos, maiores mercados. Estamos falando de novas formas de organização da produção, seja via trabalho morto, ou seja, investimentos em máquinas e equipamentos, seja via trabalho vivo. Estamos falando de novas formas de organização do trabalho, a lá toyotismo, a lá onismo, a todo o modelo japonês que herdamos dos anos 90. Bom, essa matriz de produção dos anos 90, que os anos 2000 herdou, coloca, não é novidade, coloca grandes dificuldades para os sindicatos se organizarem e atuarem. Então, essa literatura, nessa hipótese econômica, aponta que os sindicatos não conseguiram avançar, nos anos 2000, talvez como deveriam, por conta de terem enfrentado essa matriz de produção que, na verdade, não é muito nova. Vem dos anos 90, mas coloca incríveis dificuldades para se sindicalizar, para se filiar um trabalhador no Brasil. Uma segunda hipótese, na verdade, muito rapidamente, é uma hipótese social demográfica, que alguma outra parte da literatura explora, e que diz basicamente o seguinte, os sindicatos não conseguiram sindicalizar trabalhadores, ou pelo menos todos os trabalhadores que entraram no mercado de trabalho nos anos 2000, basicamente porque esses trabalhadores realmente, pela primeira vez na vida, pisaram no mercado de trabalho. São trabalhadores jovens, com muito pouca experiência profissional, e muito pouca experiência, ainda mais, na indústria de transformação. E, bom, é notório, a literatura já amplamente detalhou isso, que os trabalhadores jovens, com pouca experiência, na verdade, é justamente o público que não se aproxima dos sindicatos, porque os sindicatos têm muita dificuldade de se aproximar e trazer essa pessoa para dentro do sindicato. Então, isso é uma hipótese social demográfica importante que a literatura traz. E, por fim, uma última hipótese, já vou encerrando aqui a minha fala, que é uma hipótese política. Ela se situa, se enraiza no campo político. E, na verdade, pouca é a hipótese, por exemplo, que alguns bem conhecidos de nós, por exemplo, o Chico de Oliveira trabalha, e que falam que, na verdade, no campo político, os sindicatos, principalmente após 2002, ou seja, 2003 em diante, o governo Lula em diante, os sindicatos se preocuparam muito mais em olhar para o Estado do que para as suas bases. Ou seja, numa inversão de todo o movimento que veio lá desde o final da década de 70, muito na dinâmica do novo sindicalismo, ou seja, vamos nos preocupar com as nossas bases, como é que essas bases se organizam, como podemos organizá-las, no sentido de aprimorar a regulação do mercado de trabalho? Não. De acordo com essa hipótese do Chico de Oliveira, por exemplo, os sindicatos se preocuparam muito mais em olhar para o Estado, até porque tinham que ganhar uma eleição, tinham que ocupar esse Estado, tinham que ir lá e desenhar o Estado à sua forma e semelhança, com todo o desafio que isso coloca para qualquer instituição e movimento social. E, basicamente, essas são as três hipóteses que podem explicar por que os sindicatos não conseguiram dar esse largo passo que o mercado laboral, o mercado de trabalho conseguiu dar nos anos 2000. E tem muito mais coisa no nosso artigo, convido todos a lerem posteriormente. Obrigado. Só lembrando aqui que nós estamos discutindo o eixo 1, que são elementos para pensar a questão da regulação. Então, nós vimos a questão da dinâmica de trabalho, da economia, a questão do sindicalismo, além do texto do André, tem outro texto sobre sindicalismo, do Andalberto Cardoso, que faz a seguinte questão, para onde vão os sindicatos? E ele, no texto dele, ele diz que tem um debate sobre se o sindicalismo tem futuro ou não, ele afirma assim, que o sindicalismo recuperou o protagonismo nos anos 2000, ou que o sindicalismo conseguiu cumprir bem a sua função, nos termos que o André já colocou bem, e coloca também como provocação, dizendo, porque você pode analisar a crise do sindicalismo sobre três dimensões. Primeiro, do ponto de vista da ação, o sindicato mostrou capacidade de ação nos anos 2000, as greves, as negociações. Do ponto de vista de projeto político, de utopia, de transformação, ele diz, a partir de base no outro livro dele, que de certa forma, a utopia do trabalhador médio brasileiro não é a utopia da esquerda. O que é a utopia da esquerda? A utopia da esquerda é a superação do capitalismo, mas do trabalhador médio é conseguir se inserir no trabalho com proteção social, ter carteira, trabalho assinado. Então, ele diz, essa utopia, de certa forma, foi atingida no período recente. Então, ele diz, não dá para dizer que não tem uma crise de utopia, que tem uma utopia para o trabalhador médio que foi até, se avançou muito nesse período recente. E terceiro lugar, diz, o movimento sindical foi cooptado pelo governo, tem um debate sobre isso. Aí, ele vai dizer, não, não é bem isso que deve ser falado. Ele diz, na verdade, o movimento sindical, mais autêntico, combativo, se tornou a elite dirigente do país, querendo ou não. São também da elite dirigente, se transformou em elite dirigente do país. Então, esse é um outro artigo que eu ponho, o autor não pode estar presente, só quis fazer uma referência, André, a da Alberto Cardoso, mas está no livro. Depois, tem outros artigos, tem outros três artigos, que um é, inclusive, do André, que eu agradeço muito aqui pela gentileza. Tem outros três artigos que discutem as instituições públicas, Justiça do Trabalho, Ministério Público e Ministério do Trabalho. Tem um artigo que diz, quais são os espaços que criam as regras do trabalho? São essas instituições. E existe, no período recente, uma certa indefinição em relação delas, gerando certos conflitos de competência, e nem sempre atuando de forma coordenada e articulada. E por que, aqui nesse sentido, ele diz, é importante ter uma definição mais clara do papel dessas instituições para poder discutir o trabalho no Brasil. Qual é o papel de cada uma delas? E aí, depois, tem um outro artigo, vou ser muito rápido para a gente poder abrir um debate sobre esse eixo 1, que diz, que tem a tese o seguinte, mais ou menos, hoje, tudo é muito mais inseguro, incerto, inclusive, em relação à lei. Então, ou seja, você perdeu as referências daquilo que era considerado fundamental para você definir, inclusive, o papel da justiça do trabalho, do que o papel da lei. Então, você vive um contexto em que nem a lei nem essas instituições conseguem dar conta da nova realidade do trabalho e, ao mesmo tempo, aquilo que elas tinham como referência para dar conta da realidade do trabalho também sumiu. Então, aí, sumiu. E tem um artigo do André, que depois o André no debate vai comentar, que faz um resgate do papel, a importância da CLT, os 70 anos da CLT que nós estamos comemorando agora em 2013, 70 anos da CLT. Então, essa primeira parte, é esse material que compõe o livro. Depois, não sei se o André quiser falar um pouco mais sobre isso, ele pode também se manifestar. Só queria achar, e agora a nossa ideia é, vai ter que ser bastante rápido, abrir para alguma observação, alguma consideração, alguma questão. Lembrando que as questões mais específicas nós vamos discutir logo em seguida. Agora são as questões mais gerais. Então, a questão sindical, a questão das instituições públicas, a questão do mercado do trabalho da economia, do modelo de desenvolvimento da economia. Então, intervenções, eu peço para todos que sejam nesse campo agora, porque depois nós vamos entrar nas questões mais específicas, da flexibilização, da questão da terceirização, da questão de gênero, raça, saúde e segurança, proteção, o trabalho da juventude rural, nós vamos entrar num outro momento depois apresentando e discutindo. Agora, as observações nas questões mais gerais aqui. quem quiser se manifestar, por favor, levanta a mão e espero, e também solicito que sejam breves as intervenções. Se ninguém quiser se manifestar, opa, desculpa, nós podemos apresentar o eixo seguinte. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Mário Teodoro, tudo bem? Como vai? E eu queria fazer só uma pequena observação quando nós falamos nessa parte institucional do mercado do trabalho brasileiro, que a tendência nossa é sempre pensar um pouco nas instituições que estão mais próximas do mercado do trabalho, como o próprio Ministério do Trabalho, enfim, as legislações trabalhistas. Mas eu queria trazer para cá uma, talvez uma, solicitar um debate maior sobre duas institucionalidades que me parecem importantíssimas e que nós temos trabalhado pouco em cima delas, estou dizendo do ponto de vista de transformar esse mercado do trabalho. A primeira delas é o BNDES. O BNDES, como um banco que hoje é visto como o banco dos empresários, pode vir a ser um banco do trabalhador, por que não? Mudar a perspectiva que se coloca hoje no mercado do trabalho do BNDES para uma perspectiva de política industrial, de fomento a alguns segmentos industriais que poderiam ter capacidade, ao invés de estar fazendo o que faz hoje, que é trabalhar em políticas de desoneração, trabalhar em políticas favoráveis a segmentos multinacionais que não fazem mais nada do que fazer essa política bem rastaquera, eu acho que o BNDES pode ser, de fato, um instrumento significativo de mudança do emprego e de mudança de política industrial. Se nós temos um instrumento para isso, eu colocaria o BNDES. E o segundo ponto, é um ponto também muito pouco falado, que é, eu não me lembro bem o número do artigo, o artigo da Constituição que fala do FAT, do Codefate, eu acho que é 242, e nesse artigo se estabelecem as fontes de financiamento do FAT. Nós temos uma, mas na verdade lá estão estabelecidas duas. Uma fonte são os recursos que vêm do PIS-PASEP, que é essa que está aí, mas uma segunda que nunca foi regulamentada é a contribuição do empresariado a partir de um índice de rotatividade, que nunca foi regulamentado, quer dizer, a ideia era que o empresário que desempregasse mais ou estivesse acima de uma média de rotatividade, ele deveria fazer uma contribuição maior, uma espécie de uma multa, e essa multa iria para o FAT, e a ideia era que essa seria a contribuição do empresariado para o FAT. E até hoje o FAT foi só a contribuição dos empregados, e me parece que essa regulamentação pode um pouco passar pela discussão que o colega Lago Yancem falou, do que é essa rotatividade gigantesca que ultrapassa 15 milhões de trabalhadores por ano, quer dizer, essa coisa que em um país você tem coisa igual, que é tradicional no Brasil. Então, essas duas coisas em termos de institucionalidade eu chamaria a atenção. Obrigado. Você põe até o livro aqui, viu? Ah, está bom. Desculpa. Não, está ótimo. Não, não, é bom, só está coincidindo. Só um pouquinho. Aqui, depois se passa. Eu queria perguntar algo, mais que nada. Eu estou fazendo o curso que já falei, de gestão e políticas públicas, então, nos sugiriam para nós que elegieramos uma mesa que estivesse mais perto do trabalho que nós temos que realizar ao final do curso. e, bueno, eu, justamente, eu tinha elegido desigualdades sociais e dentro das desigualdades sociais meu trabalho está, propõe como alternativa, não como proposta minha, não como apoiando o tema da economia solidária, não? E o tema fundamentalmente do trabalho colectivo e também como uma questão de transição entre o que é a economia capitalista, não é certo? Ou o estado herdado ao estado necessário do que estão falando. E me costou encontrar qual podia ser a mesa que me correspondia ou tema que me correspondia. Porque quando, bom, ninguno falava, não tem temas, não tem ninguém que fale justamente do tema da economia solidária especificamente e do papel que está ocupando neste momento, não? E quando falavam de regulação do trabalho, eu estava pensando a economia solidária fica regulada dentro do que é o trabalho. As palavras às vezes não indicam justo o que se quer enfocar, não é certo? Bom, esse é o tema que a mim me preocupa, que acontece com a economia solidária, que tem uma secretaria no Ministério do Trabalho, não é? E se fica dentro de tudo isso. Bom, minha preocupação é essa e depois gostaria que vocês falaram disso. A minha intervenção é bem rápida, é mais para responder para o Mário Teodoro, o artigo 239 que ele estava se referindo, o artigo 4º, e falando aqui em nome do Diese, essas últimas semanas tem sido bem comentado em toda a imprensa, a questão do seguro-desemprego, financiamento, enfim, e justamente a gente está terminando a proposta de regulamentação do artigo 239, para ser apresentado para o Mantega e vamos ver, vamos ver o que vai dar. E tem outras coisas, por exemplo, a lei do Simples, ou seja, você tem 30% hoje do FAT, 30% dos beneficiários do seguro-desemprego vem de estabelecimentos optantes pelo Simples, que não arrecada um PIS-PASEP, aí a conta não vai fechar nunca. Então, enfim, você tem várias outras questões, enfim, era só para comentar mais a questão do Mário Teodoro. Eu queria só fazer um comentário até para entender um pouco todo esse quadro na questão da sindicalização. Porque, assim, uma das questões que você colocou foi essa questão geracional aí de jovens, né? Agora, assim, vamos analisar isso porque, na verdade, isso é uma coisa atual mesmo, né? Porque se você pega esse quadro de jovem não vindo para o sindicato, não era o quadro que tinha anteriormente, né? Você tinha uma vinda muito grande de jovens, eu pego até o exemplo do meu próprio sindicato, eu pego a década de 90 toda, os presidentes eram todos jovens, tudo na faixa de 30 anos, pouco menos ou um pouco mais. Então, assim, qual é o motivo dessa não vinda exata de jovens? Se é por causa de uma questão do trabalho em si, das relações de trabalho, ou se é uma questão de como hoje os sindicatos se organizam, mesmo quem está, mesmo pelo fato de ter entrado muita gente nova e aí você não consegue ter muito espaço de conseguir ter um grau de troca desse pessoal, pouco isso, se consegue detectar, assim, o porquê do não dessa vida, porque de um lado pode ser por causa do próprio mercado de trabalho, mas do outro pode ser por causa da forma como o movimento sindical se organiza mesmo, que impede que outros venham. um pouco estou tentando entender o que leva. Outra coisa que me chama a atenção também nessa questão do sindicato é que, assim, nessa última época o sindicato nunca foi tão sindicato na sua vida como já foi no Brasil. Ele negocia, ele tem ganho para a categoria, então, em termos da ação sindicaleira mesmo, aquela da negociação das questões do trabalho, nunca teve uma situação tão boa como está hoje. O cara faz acordo e faz acordos acima da inflação, tal. Agora, de uma certa forma, numa correlação de forças que ele não precisa ter sindicalizado para fazer isso. A própria estrutura dá essas condições para ele fazer independente do trabalhador tal ou não sindicalizado. Então, de uma certa forma, você melhora o papel do sindicato em termos de ser sindicato. Uma parte ruim que eu acho que afasta ele um pouco mais da política em geral, que ali ele resolve as coisas mais do dia a dia do movimento sindical e um pouco que, como se mantém estruturas antigas, como a do imposto sindical, faz com que a comodidade fique também dada. Ele pode hoje ser mais sindicato sem a presença. Antes, a gente precisava sindicalizar porque tinha que fazer política para fora. Agora, se você faz melhora de dentro, você não tem mais a necessidade de trazer tanta gente. Então, poucas coisas estão me vindo na cabeça em como tentar encontrar o porquê que tem hoje essa situação de não crescer. Só falando, até porque a gente nunca teve um garoto propaganda tão bom para falar que o sindicato era bom vir como o fato do Lula ser presidente. Nem isso conseguiu aproveitar. Vamos lá. São duas pessoas ainda, daí a gente vai encerrar esse eixo, porque nós vamos ter os outros eixos para poder fazer um debate aqui. Só peço, por favor, que sejam objetivos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vitor Coca, sou diretor regional do Sindicato de Saúde do Vale do Paraíba. Sindicato de Saúde de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Então, eu queria colocar um negócio, uma outra vertente. Por que não a não sindicalização? Porque, lamentavelmente, a família está, já começa em casa, porque antes você tinha uma educação mais rígida e, obviamente, você tinha pessoas mais responsáveis. Hoje a família está desfeita, porque hoje o cidadão, cada um no seu quarto, então já começa por aí. Depois você vem, você tem uma escola que não prepara o cidadão, ela não investe no cidadão, não prepara o indivíduo para o mercado de trabalho. Então, daí, quer dizer, então tudo isso tem a ver agora, o que precisa disso? Investir na melhoria da qualidade da educação, sem contar que você tem um piso ínfimo para a educação, e aí, a partir daí, você, sem contar que mesmo esse piso ínfimo, ainda tem estados que não querem pagar. Então, como é que nós vamos ter qualidade nessa educação se nós não investimos, primeiro, na educação em casa, e depois melhorar a qualidade da educação, para que você melhore o cidadão, para que ele seja mais consciente e possa, sim, saber que ele sindicalizado, ele tem muito mais chance de conseguir melhorias no seu mercado de trabalho do que ele sozinho. Obrigado. Pedro, da Bahia. A gente fez o comentário aqui sobre essa questão da crise da utopia, das necessidades do trabalhador médio e a utopia da esquerda na construção de uma nova sociedade. Entretanto, uma coisa que não fica, não fecha a conta, após esses dez anos de governo, nós, na verdade, a avaliação que eu faço de forma superficial é que a gente reforça essa utopia do trabalhador médio e, na verdade, não faz o processo de discussão com a sociedade da construção da utopia das esquerdas. Então, a gente fala que o governo Fernando Henrique e o governo Collor criaram as bases estruturantes do modelo do mercado de trabalho que nós temos hoje, mas nós fazemos um debate hoje muito de estímulo à terceirização, muitas vezes até de precarização do trabalho, de contratos nos nossos governos de prestadores de serviço em todas as áreas, na educação, saúde e tal, precarizando o trabalho, o serviço, inclusive, desses trabalhadores. Então, assim, a gente tem um contrassenso na construção da própria utopia da esquerda, enquanto governo, enquanto partido dos trabalhadores. Após dez anos, a gente não consegue construir na sociedade ou contribuir para que a sociedade faça reflexão sobre a utopia de esquerda, ao mesmo tempo que a gente possa convencer elas que a mudança da estrutura do mercado de trabalho, do modelo do mercado de trabalho, seria melhor para a classe trabalhadora e para toda a sociedade. Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer e tentar pontuar. Vamos sentar, não, debaixo, mas canta agora. Eu acho que eu vi o Mário Teodoro, as questões já foram esclarecidas, foram colocadas. A questão da economia solidária, de fato, não é objeto da nossa investigação aqui, porque a discussão exatamente da regulação é do emprego assalariado, o emprego que se dá na relação capital-trabalho. Então, a construção nossa, o diagnóstico é isso, infelizmente, não está contemplado. Porque tem, na secretaria? Tem, tem, tudo bem, nós sabemos o trabalho, conhecemos, mas o nosso objeto não era esse. E a questão, acho que da sindicalização, a discussão do Beto de sindicalização é um debate que nós temos que dar continuidade. Aqui, que é uma questão em aberto, uma análise sobre a questão sindical hoje, nos seus desafios, é uma questão que nós vamos lá e permear o nosso debate ainda a tarde toda. Então, vamos agora para o próximo eixo e vou passar a palavra para a Marilane para poder fazer a apresentação bastante rápida, que é o eixo que discute as questões que nós chamamos mais específicas do trabalho. Então, as questões das relações de gênero, raça, juventude, trabalho do setor público e trabalho rural. combinando aqui. Bom, boa tarde. De novo. O nosso eixo, ele trabalha com seis temas, que são as tendências da ocupação no setor público, foi elaborado pelo José Celso, a questão rural, pelo Lauro, a questão da juventude, pelo Anderson, o trabalho doméstico remunerado, por mim, e o mercado de trabalho mulheres e raça, que foi elaborado pela professora Eugênia e pelo professor Marcelo, que não estão aqui. Bom, eu vou tratar aqui rapidamente das principais questões que se referem à questão do mercado de trabalho em relação às mulheres e à questão racial e ao trabalho doméstico remunerado e passo para os demais então fazer as suas observações tudo em dez minutos. Bom, para começar, em relação ao mercado de trabalho, no que se refere à questão de gênero e raça, eu vou situar o que são as principais conclusões e o que vamos dizer do estudo do trabalho feito, o que pode ser destacado como elementos centrais dessa caracterização do mercado de trabalho nessa última década. Primeiro, a primeira parte do trabalho vai fazer toda uma caracterização sobre os elementos constitutivos da desigualdade de gênero e raça a partir da discussão da discriminação, a partir do tema da divisão sexual do trabalho. Ela vai destacar os aspectos positivos que marcaram essa última década no que diz respeito à crescente formalização do emprego. Então, entre 2003, 2012, foram mais de 18 milhões de postos de trabalho formais e uma melhoria do ponto de vista da posição na ocupação do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, cresceu o trabalho assalariado, reduziu o trabalho informal ou sem registro, reduziu, em parte, o trabalho por conta própria, o trabalho não remunerado, no entanto, e o estudo vai identificar isso, que persiste algumas condições, algumas questões relacionadas ao tema das desigualdades, tanto em relação à gênero quanto em relação à raça, numa compreensão de que são os elementos estruturantes no mercado de trabalho. Então, a primeira conclusão é de que a dinâmica do mercado de trabalho, a recuperação dos postos de trabalho, o aumento dos rendimentos, não foram suficientes para reduzir alguns elementos centrais relacionados com as desigualdades em relação à raça com relação à gênero. Então, há uma persistência das diferenças salariais de rendimentos, tanto em relação à questão de raça, quanto em relação às mulheres, e uma afirmação, inclusive, de que no que se refere às mulheres, as com maior escolaridade, apresentam diferenças de rendimento em relação aos homens, uma proporção maior, e isso é um fenômeno que cresceu, inclusive, no último período. E esses dados são colaborados com um cruzamento que se faz por faixa etária, em que as mulheres com mais de 25 anos também apresentam diferenças salariais mais significativas em relação aos homens, quando comparadas com faixa salarial menor. Portanto, são as que provavelmente têm maior escolaridade, então, algo que a gente, vamos dizer, consagrou na literatura feminista de que há realmente um teto de vidro. O outro aspecto que se destaca é de que, no geral, a remuneração, o percentual de baixos salários, ele persiste, então, o salário, que vai até mais ou menos um salário mínimo entre as mulheres é 33%, e entre os homens em torno de 23%, para os homens o período de 2003 a 2011, 2012, reduziu, o número, até um salário mínimo para as mulheres cresceu. Um dado positivo é de que a remuneração entre homens e mulheres nas faixas com escolaridade menor, elas se aproximaram, mas isso, na avaliação do trabalho, do estudo realizado, se atribui fundamentalmente à valorização do salário mínimo, uma vez que nós temos hoje mais de 6 milhões de mulheres no trabalho doméstico remunerado e o percentual altíssimo que recebe até um salário mínimo, mais de 75%. No trabalho doméstico, o que... Então, em relação ao mercado do trabalho, o que ficou evidente? Que há uma persistência, há uma reinteração das desigualdades, que a redução foi pouco significativa, mas ela foi mais expressiva às condições de precarização. Elas se reduziram, mas de forma mais expressiva entre os homens do que entre as mulheres. Quando se compara os níveis de desemprego, o percentual, a queda de desemprego entre os homens foi mais significativa entre as mulheres, produzindo um resultado que hoje, do total de desempregados, o maior número ainda continua sendo de mulheres, cresceu em relação aos últimos 10 anos, assim como o trabalho sem registro também caiu para os dois, tanto para homens como para mulheres, entretanto, para os homens caiu mais do que caiu para as mulheres. O que, de alguma forma, colabora com todo o diagnóstico que foi feito na primeira parte dos estudos em relação à dinâmica econômica, onde há uma reinteração das mulheres em ocupações e em setores econômicos que praticamente persistem, que são setores que tiveram mais pressão sobre os importados, mais pressão sobre ganhos de competitividade, que é o setor de costura, vestuário, calçados, etc. e os homens empregaram nos setores potencialmente exportadores. E, passando então para o trabalho doméstico, o que ficou claro no estudo? De que o trabalho doméstico, ele praticamente se movimenta de acordo com a dinâmica econômica. Então, na década de 90, o trabalho doméstico cresceu durante toda a década 47%, enquanto que nessa última década o crescimento foi de apenas 9%. o elemento negativo é de que a informalização, considerando que mais de 75% do trabalho doméstico remunerado no Brasil é informal, ela pouco reduziu nessa última década. Ela saiu de 75%, o trabalho informal em 98%, para 70% em 2011. E os dados recentes que foram publicados em 2012 pelo PNAD, mas que não constam do estudo porque a PNAD foi divulgada posteriormente, indica que dentro de 2012 e 2011 houve uma redução do trabalho formal entre as trabalhadoras domésticas remuneradas. Um outro aspecto em relação... Os rendimentos houve uma melhora e, por função de concentração até um salário mínimo, então, o rendimento médio de 2001 a 2011 ele cresceu em torno de 39%, enquanto o rendimento médio dos ocupados cresceu em torno de 30%. E, para encerrar, o estudo conclui com uma avaliação sobre a luta travada em relação à PEC 72, que é o projeto emenda constitucional para garantir todos os direitos iguais às trabalhadoras domésticas remuneradas. Faz um balanço da disputa que se colocou na sociedade em relação a esses direitos e, inclusive, as manifestações advindas de parte da sociedade de negar esses direitos às trabalhadoras domésticas em função do que esses direitos, a regulamentação, o reconhecimento dos direitos pode implicar em termos de ampliação dos seus gastos com esse trabalho que é realizado no âmbito das famílias. Então, a gente conclui com uma perspectiva de estudar qual vai ser o impacto da regulamentação sobre o emprego doméstico, considerando que entre 2006 e 2012, esse emprego ele se reduziu em 800 mil no Brasil. Ele era 7 milhões e 200 mais ou menos em 2006, hoje ele corresponde a 6 milhões e 400 mil mulheres. Obrigada. Podemos passar por aqui e aí já vai para o Anderson, aí tudo engata a juventude. Engata a juventude. Então, uma vez, boa tarde. Bom, a contribuição desse grande trabalho coordenado pelo Sônia Dari na verdade é uma tentativa de sistematizar alguns aspectos da própria literatura sobre o tema da juventude e sua inserção no mercado de trabalho, tendo em vista que aqui nosso meio já tem alguns que já tem um avaste do trabalho sobre esse assunto, o professor Abraão, o próprio André Campos tem alguma sobre o tema de juventude e trabalho também. Mas qual é a ideia? Nessa ideia de diagnosticar a situação, o primeiro fundamental aspecto é que existe um padrão de inserção ocupacional dos jovens que acabam por agigantar os problemas estruturantes do mercado do trabalho. Então, esse aspecto do padrão da inserção ocupacional que agiganta os problemas estruturais e que, ao mesmo tempo que grande parte desses problemas possam ser alterados, há uma manutenção, uma continuidade, uma permanência desse problema quando se é jovem nesse mercado de trabalho. Então, existem umas condições de permanência desses problemas pelas fragilidades políticas de Estado para garantir o fortalecimento da proteção social ou mesmo da regulação pública do trabalho e fragilidades essas que acabam favorecendo o uso da força de trabalho jovem, força de trabalho juvenil, para a redução de custo na contratação e através da própria precarização do trabalho. Isso significa que, mesmo com o quadro recente apresentado aqui de redução do desemprego para o conjunto do mercado de trabalho, a principal característica da entrada do jovem no mercado de trabalho é na condição de desempregado. Chega-se a probabilidade de desemprego entre jovens de três vezes mais do que um adulto. E isso é uma tendência latino-americana, não é uma especificidade puramente brasileira, não é especificamente brasileira. e mesmo com uma redução da taxa de participação, essa leve redução da taxa de participação dos jovens, que é um aspecto de nossa avaliação positiva, provocado, apresentado aqui pela elevação da renda das famílias, geração de emprego, as possibilidades de que as famílias possam financiar a ausência desses jovens no mercado de trabalho, quer dizer, que é uma parcela pequena, cerca de menos de 10% das famílias brasileiras tem condições de financiar a sua própria ausência dos seus filhos no mercado de trabalho. Então, é um fator institucional importante, mas a precarização dos que estão no mercado de trabalho, dos jovens que inserizam no mercado de trabalho, se mantém. Então, buscamos aí apresentar alguns elementos dessa manutenção, do porquê dessa manutenção do grande contingente de jovens em situações de trabalho precário. Primeiro que é uma forte absorção de jovens nos segmentos com maior rotatividade no emprego e que utilizam formas atípicas de contratação. É importante até citar que há uma tendência forte em países europeus de utilizar como política pública em relação ao trabalho de jovens a esse aumento do uso de trabalho em contrato temporário, tempo parcial, para promover trabalho para jovens. Quer dizer, promover trabalho para jovens precarizando mais o trabalho juvenil. E isso tem sido trabalhado até pelas referências importantes para promover políticas de trabalho a ideia de utilizar experiências internacionais como essas como uma perspectiva de gerar trabalho para jovens. O que acaba mantendo, são referências que acabam mantendo a mesma situação, a manutenção da precariedade do trabalho de jovens no nosso país. E, para fechar, nós procuramos no trabalho desse livro elencar algumas ideias e que, primeiro, existe um efeito central na origem social sobre a inserção dos jogos no mercado de trabalho, a inserção no mercado de trabalho. A origem social é um condicionante importante, tanto na situação do momento, a opção, ou não, a ausência de ter opção para entrar no mercado, do momento de entrar no mercado de trabalho e como isso vai ocorrer, vai seguir na trajetória ocupacional. E que existe um aspecto do padrão de inserção ocupacional de jovens urbanos e rurais, há uma diferenciação importante, que não tem sido alterada fundamentalmente, mesmo com as alterações positivas no mercado de trabalho nesses anos recentes, em relação à remuneração, uma forma de contrato, uma jornada de trabalho longa que não permite conciliar com o estudo, não há possibilidade de conciliação. No que diz respeito à questão sindical, há um dado importante, que a juventude rural tem uma taxa de sindicalização muito elevada comparada à juventude urbana, trabalhadora urbana, e que diz muito respeito ao que é a realidade, a forma de organização, as opções políticas do momento sindical rural, em relação à organização da juventude naquela área. E, por fim, a ideia de que referências e políticas públicas para o trabalho de jovens têm hoje apresentado limites e descompassos fundamentais com o que são as razões que provocam a precarização do trabalho de jovens no Brasil. Então, as políticas estão descompassadas em relação a isso, tem preocupações importantes, por exemplo, com a própria OIT, em relação ao traçado do trabalho, redimensionando as suas orientações e mais orientadas pelo impacto da crise europeia do que a nossa realidade brasileira. Acho que é isso. Obrigado, senhor. Bom, boa tarde. O Dari me deu cinco minutos para eu falar sobre o trabalho rural. E ele disse que estava controlando ainda. E, na verdade, eu vou falar bem rapidamente dois ou três pontos sobre o que eu escrevi. Na verdade, é um olhar sobre, por isso que as palavras são muito escolhidas no título, o processo de trabalho rural. O emprego, o mercado de trabalho é uma decorrência. Então, eu estou com um olhar sobre o que está acontecendo no meio rural e, particularmente, na agricultura. Então, é para olhar essas mudanças no processo de trabalho, obviamente, que a gente tem que olhar um pouco as mudanças que estão em curso no processo produtivo no meio rural. E, fazendo um gancho com o que o Anselmo colocou antes, nessa questão do mundo e com modos internacionais, eu acho que o que aconteceu no Brasil nessa última década, sobretudo, mas é um processo que já vem em curso dos anos 90, o Brasil se inseriu fortemente nesse mercado mundial de commodities. E isso, então, fez com que o trabalho rural ganhasse uma outra dimensão mais forte que ele vinha na década anterior. Com isso, se caracteriza três polos muito distintos do trabalho rural. aquele polo de trabalho vinculado ao setor do agronegócio, com as commodities inseridas no mercado internacional, sobretudo, na cadeia produtiva da soja, da cana, fumo, etc., etc., e já adiantando, para não ter tempo de discutir isso, mas a gente faz uma discussão no texto, é um setor, então, que ocupa pouquíssima gente, baixíssima densidade de ocupação da relação trabalho-homem-hora de trabalho por produção. Então, essa é uma característica fundamental de mudança no processo produtivo, que se acentua nessa década no meio rural brasileiro, e vai fazendo com que você retroalimenta um processo de décadas, que é a continuidade de expulsão de gente dessas áreas. E só para ter, assim, eu tinha até um gráfico, um mapinha, mostrar, mas a gente só pode pegar e sair lá do Rio Grande do Sul, sobe Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, chega numa parte daquele bico do Nordeste, Baranhão, e bate no Pará. Bom, agora chegou no limite, porque depois não tem mais como continuar esse modelo. Então, essa é uma lógica do processo de produção e que gera trabalho no meio rural e que no nosso caso particular do Brasil gera pouquíssimo trabalho. Só que esse é o setor econômico dominante do meio rural brasileiro. Então, essa é uma parte. A outra parte, em contrapartida a esse movimento, é o declínio constante do assalariamento rural em atividades tradicionais, tipo a cana-da-açúcar no Nordeste ou, sobretudo, no Estado de São Paulo e Minas Gerais. só que esse declínio não é pela redução dessa atividade econômica. Ao contrário, essa atividade econômica cresceu enormemente, mas ela se inovou tecnologicamente e cada vez mais você está substituindo então o homem pela máquina. E esse é um setor então que reduziu enormemente a sua participação no contexto do emprego rural. E, portanto, então, o assalariamento rural, ele vai decaindo inclusive em setores tradicionais tipo a cana-da-açúcar no Estado de São Paulo ou na região Nordeste devido não a redução dessa atividade econômica ao contrário essa atividade econômica cresce mas devido a inovação tecnológica nesse setor que reduz cada vez mais a quantidade de mão de obra necessária. E o terceiro setor é o setor da agricultura familiar. De manhã o Gilmar Caneiro fez referência lá na palestra dele sobre a quantidade de crédito disponibilizado ao longo desses anos sobretudo no governo Lula para o setor da agricultura familiar. Se nós olharmos os dados do último censo agropecuário de 2006 o Brasil tem em torno de 5 milhões e 100 mil estabelecimentos agropecuários e destes em torno de 4 milhões e 200 mil são de agricultores familiares. Só que aqui também tem um processo em curso e esse talvez é um dos pontos que eu exploro um pouco no artigo mais porque aqui tem uma mudança que bate de frente na estrutura organizacional do trabalho que é o grande setor gerador de emprego ainda no setor rural brasileiro. E portanto você tem uma desarticulação daquelas formas tradicionais de organização da agricultura familiar em termos de trabalho porque aqui também entra a tecnologia. Não há uma diferenciação muito grande geograficamente no Brasil mas sobretudo no centro-sul do Brasil e em parte da região nordeste a agricultura familiar também se moderniza e com isso libera a mão de obra. E isso tudo então esse somatório todo dos assalamentos da expansão do agronegócio e dessa faixa de modernização da agricultura familiar faz que com o movimento de transposição da população rural para o meio urbano continua não as taxas da década de 80 dos anos 90 mas continua e portanto isso se reflete então na queda da participação da PEA agrícola no conjunto da PEA brasileira esse é um dos aspectos da diferença do meio rural enquanto os dados são crescentes em vários setores da atividade econômica na agricultura cai o emprego cai então essa talvez a principal conclusão do texto você tem todos esses movimentos eu exploro algumas coisas com mais profundidade no texto não tenho tempo de tratar aqui mas os três elementos fundamentais são esses sendo que o elemento novo é essa mudança dentro do setor da agricultura familiar que mesmo apoiado fortemente pelo PRONAF ele também em várias regiões do país ele se constitui num setor que também não expande o emprego naquilo que era esperado e essa é uma decorrência então de um processo de mudança por exemplo atividades econômicas na agricultura familiar que até dez anos atrás eram exercidas pelo marido pela mulher e pelos filhos hoje só o marido ou a mulher fazem os demais não tem mais espaço por quê? porque grande parte da agricultura familiar está se integrando também as cadeias produtivas agroindustriais e portanto liberando mão de obra e esse é um movimento tradicional então que dá a tendência do processo de mudança do trabalho e obviamente a consequência número um disso é a redução da Pé agrícola na Pé brasileira e tem outros elementos no texto mas a gente fica à disposição porque na verdade eu não me prendi muito ao mercado de trabalho rural mas tentar entender o que está acontecendo no processo de trabalho rural muito bem eu vou gastar um pouco mais é verdade bom boa tarde a todos e todas apesar dos cinco minutos não poderia deixar passar a oportunidade de cumprimentar e louvar a iniciativa da Fundação Pé pessoal Abramo para esse conjunto de trabalhos cumprimentar e parabenizar sobretudo ao Dari que comandou o processo de organização desse livro junto com a Mari com os colegas aqui o Marcelo o Anselmo etc é eu que mais atrapalhei do que ajudei conscientemente mas sem dúvida sobretudo ao Dari por conta da competência e por que não dizer da paciência que teve em animar os colegas com pouco tempo que tinham para produzir as coisas e ter feito um livro que reflete realmente a heterogeneidade a complexidade do mundo do trabalho no Brasil bom esse tema do emprego no setor público ele é uma das grandes lacunas de investigação que nós temos na academia dentro do próprio governo por incrível que pareça em diversos fóruns e institutos de pesquisa que existem por aí é um tema que eu acho que mereceria sem dúvida uma reflexão muito mais aprofundada do que nós tivemos condições de fazer para esse pequeno artigo dada a importância do setor público para a estruturação das relações de trabalho e das relações econômicas do país isso em qualquer lugar do mundo obviamente no Brasil não é diferente e sobretudo pela importância em termos do peso relativo que o emprego público tem no Brasil e na capacidade de estruturar setores específicos do mercado de trabalho então já faço aqui logo uma primeira provocação e um convite a que os próprios cursos da fundação que estão sendo estruturados se debrucem sobre esse tema também com alguma especificidade bom, no que diz respeito a esse artigo especificamente a gente procura chamar atenção para duas coisas basicamente primeiro uma espécie de um paradoxo que estamos vivendo com relação a esse tema no Brasil e dentro do próprio governo sobretudo se tratando de um governo do Partido dos Trabalhadores há 10 anos no comando do governo federal o paradoxo diz respeito ao seguinte que é possível constatar pelos dados dos últimos 10 anos um processo que eu chamaria aqui de profissionalização da função pública ou da ocupação no setor público no governo federal sobretudo está em curso um processo dessa natureza deflagrado desde o início do governo Lula do primeiro governo Lula pela retomada dos concursos etc o capítulo apresenta dados que mostram ou que tentam justificar a tese da profissionalização com base não só na entrada na recomposição de quadros em termos quantitativos frente ao movimento de esvaziamento do Estado como um todo nos anos 90 mas com características muito diferentes do perfil de ocupação do setor público que havia no passado ou seja é uma força de trabalho que vai rejuvenescendo um pouco o estoque de servidores públicos federais estou falando aqui sobretudo dos servidores ativos federais com maior grau de escolarização uma feminização grande dentro do setor público você tem mais mulheres trabalhando dentro do setor público do que homens uma aproximação do diferencial de renda embora permaneça uma diferença de renda ainda em favor dos homens mas curiosamente no nível federal em alguns setores isso é o contrário que acontece o salário das mulheres em alguns nichos ou áreas de atuação específicas do nível federal o salário das mulheres é maior do que o dos homens então até estudar isso seria importante a questão da municipalização do emprego público decorrente sobretudo dos preceitos constitucionais que descentralizaram uma série de políticas públicas na área social sobretudo uma contratação de servidores que se dá mais para as atividades fins ou finalísticas do estado do que para as atividades meio administrativas intermediárias então isso tudo sugere mais algumas outras coisas sugere um processo de profissionalização que deve impactar positivamente o desempenho agregado do setor público no médio e longo prazo embora isso seja uma hipótese obviamente a ser testada e por isso conclamo os pesquisadores aqui estudem esse tema agora qual é o paradoxo o paradoxo é que isso se deu nesse período sem que o governo do PT no nível federal tivesse ou qualquer outra instância tivesse promovido uma reflexão estratégica sobre o estado tivesse promovido uma reflexão estratégica sobre o próprio perfil do servidor público necessário a essa nova quadra do desenvolvimento brasileiro então isso se deu muito mais motivado por um atendimento de demandas históricas inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores junto a esse núcleo específico da classe trabalhadora os servidores públicos sempre foram aliados históricos desse partido e obtiveram retorno nesse período mas esse retorno foi muito diferenciado entre os setores ele respondeu muito mais positivamente a pressões de determinados setores relativamente a outros de modo que nós não temos hoje uma clareza olhando no agregado a esse movimento sobre qual foi a direção que esse movimento tomou nesses 10 anos então se existe uma crítica necessária de ser feita inclusive para que o próprio governo possa refletir sobre isso à luz das tendências recentes e à luz do cenário que se projeta para frente em termos de necessidades de pessoal para segmentos específicos dentro do Estado a questão é essa é a de colocar esse movimento numa perspectiva estratégica do Estado de qual é o perfil do Estado necessário ao novo ciclo de desenvolvimento portanto qual é o perfil do servidor adequado e necessário a esse ciclo nós estamos dando sequência a esse conjunto de estudos lá pelo IPEA numa agenda específica que temos sobre esse tema e esperamos talvez numa próxima rodada de discussões apresentar resultados mais concretos o que nós pudemos trazer até esse momento foi um pouco esse grande paradoxo que no entanto se resume para finalizar em dois dados sintomáticos da necessidade da capacidade de levar adiante esse processo de profissionalização do emprego no setor público primeiro dado diferentemente do que aventado pela grande mídia e setores mais conservadores essa recomposição de quadros dentro do Estado no nível federal até o momento apenas recompôs o estoque o mesmo estoque de servidores públicos federais que havia no início dos anos 90 no Brasil esse é um primeiro dado importante com uma mudança de perfil interessante dois segundos para eu terminar segundo dado importante é que também ao contrário do que aventou e aventa a grande imprensa e os setores mais conservadores esse conjunto de novos servidores e o estoque agregado dele em termos de gasto de pessoal se medido seja em relação ao PIB seja em relação à arrecadação seja em relação à massa salarial total da economia esse indicador ele se manteve constante praticamente constante ao longo desses 10 anos de recomposição de quadros no setor público então cai por terra dois argumentos importantes que são sempre levantados quando se olha esse tema no Brasil que é o de explosão de funcionários coisa que certamente não houve e aliás precisamos de muito mais do que temos e conseguimos até o momento e não houve uma explosão do ponto de vista do gasto tão pouco eu acho que a gente pode com isso poder levar adiante uma discussão sobre o tema obrigado obrigado José Celso Cardoso Júnior pesquisador do IPEA é que nós fizemos uma rodada de apresentação e ele com problema familiar acabou chegando um pouquinho problema não que eu tive que levar minha filha do outro lado da cidade em São Paulo ele é de Brasília tá agora mobilidade urbana mobilidade é os problemas da mobilidade urbana agora vamos abrir de novo espero também que as intervenções sejam bastante objetivas um debate sobre o eixo que aborda aspectos mais de setores específicos e segmentados aí dos trabalhadores da classe trabalhadora tá vamos lá então temos três pessoas inscritas e boa tarde a todos acho que esse eixo 2 ele vai complementando um pouco o eixo 1 e acredito que o 3 vai complementar o 2 e assim sucessivamente pegando um pouco até na última fala e até sobre o que o companheiro acho que da Bahia falou muito também dessa questão do mantenimento do quadro você só só suprir a necessidade vem muito também pela questão da lei de responsabilidade fiscal né o companheiro falou que a questão do aparelhamento do estado tal em Bragança por exemplo a gente está passando pela questão do AOS que são as organizações sociais que a gente teve que implementar na questão da saúde é um projeto neoliberal mas se você não utilizar esse recurso que existe em lei você não dá andamento nas políticas públicas necessárias que é o caso da saúde lá em Bragança Paulista um pouco sobre essa questão sindical meu pai foi dirigente sindical muitos anos eu acredito que muito da questão também o meio rural o cara ele se filia mais porque o dirigente sindical está mais na base e o dirigente do meio urbano hoje ele não atua mais tanto na base como o dirigente rural ele está mais preocupado com as questões do dia a dia de negociação esquece um pouco de estar lá na base o trabalhador ele necessita que o dirigente esteja na base para dar sustentação a essa visão política do trabalho sobre a questão de trabalhos de jovem lá em Bragança pelo menos cai-se muito a questão do trabalho da juventude principalmente os homens pela questão do exército obrigatório você fazer aquele um ano de prestação de serviço do exército esqueci o nome serviço militar obrigatório então isso derruba um pouco dá uma queda um pouco daí o cara tem que ir para o serviço militar obrigatório ele vai para a faculdade ele não consegue um emprego que já é de oito horas então isso dificulta muito para ele a questão das mulheres jovens também e da mulher em si a questão de gênero é importante frisar lá em Bragança a gente tem o fundo social de solidariedade que dá os cursos para as mulheres manicure pedicure então a qualificação muitas vezes ela não vai para o mercado formal ela se torna uma micro empreendedora individual não rápido rápido sobre a questão da inovação tecnológica versus a qualificação muito da questão da construção civil faz com que as pequenas e médias cidades passem a adotar política de mudança de lei do perímetro urbano então a agricultura familiar meio que perde com isso porque o o cara que está na agricultura familiar ele prefere vender a terra porque está valorizada a terra com a mudança do perímetro urbano e daí ele acaba saindo do meio rural e vem para o meio urbano também era meio isso que eu tinha para passar meio que pegando um pouquinho de cada coisa bom boa tarde novamente estou aqui tentando fazer a proposta de pensar mais contribuições para o diagnóstico do mercado de trabalho menos propostas diretas como a gente do movimento sindical muitas vezes está acostumado a fazer mas quase me inscrevi no ponto anterior que é sobre a questão do movimento sindical e a relação com o mercado de trabalho que influencia e é influenciado por ele me parece que aquela que ainda debatendo um pouco aquela hipótese do movimento sindical não ter acompanhado a expansão e as conquistas no mercado de trabalho brasileiro a hipótese de que bom é porque a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras que entraram são jovens e por si só a juventude não entraria no movimento sindical me parece realmente que precisaria discutir um pouco mais sobre isso porque primeiro como o Ângelo já falou o movimento sindical foi fundado as entidades sindicais foram fundadas por jovens no Brasil e que continuam até hoje nas direções dos movimentos acho que isso é um problema inclusive para a gente pensar mas me parece que é importante a gente apontar se há diferenças significativas de filiação de jovens e de não jovens porque me parece que não parece que esses índices são muito similares então porque acho que pode naturalizar que a juventude por si só não quer participar do movimento sindical e não traz a reflexão para o próprio movimento sindical de porque não não consegue abarcar essa parcela da sociedade e aí acho também que era importante pensar com relação às mulheres a gente sabe que com toda essa série de precarização de tripla jornada de discriminação no mercado de trabalho os índices de filiação das mulheres estão subindo muito mais rápido que o dos homens então era importante também analisar porque isso está acontecendo para a gente também poder perceber as diferenças que vem acontecendo no movimento sindical na última década sobre uma outra questão também que sei que o nosso foco aqui é a questão do trabalho assalariado mas eu acho que não dá para a gente falar do mercado de trabalho brasileiro atualmente na questão de gênero raça e geracional sem falar do crescimento do grande crescimento dos jovens que nem trabalham e nem estudam hoje são quase 10 milhões de jovens que não trabalham nem estudam 6 milhões mulheres 3 milhões homens então para a gente pensar fazer um diagnóstico do nosso mercado de trabalho brasileiro sabendo que na última década todos os nossos índices apontam para serem bastante positivos mas como é que se relaciona também com esse crescimento dos jovens que não estão conseguindo nem ter acesso à educação e nem tendo acesso ao mercado de trabalho então a gente sabe que aí todos os componentes de raça de gênero se evidenciam se mostram muito mais força no Nordeste por exemplo tem capitais que cerca de 30% das mulheres jovens negras não tem acesso nem ao trabalho nem ao estudo então acho que era importante considerar isso quando for fazer um perfil do diagnóstico do mercado de trabalho brasileiro bem rapidinho se a história nos conta e nos mostrou que os anos 90 os anos 90 foi a década da flexibilização das relações de trabalho e também do neoliberalismo do alto do neoliberalismo nós podemos ver também que nós aí que militamos no movimento sindical no movimento popular com certeza a gente faz um esforço hercúleo digamos assim para que nessa década de 2000 2003 para cá seja um governo seja uma década do pós-neoliberalismo eu acho que é uma luta que todos nós fazemos de uma forma ou de outra nos espaços que nós estamos mas eu confesso que às vezes fica difícil a gente entender isto porque quando nós vemos aí pelo nosso governo e por muitos petistas vários governos nossos defendendo as empresas a empresa brasileira de serviços hospitalares quando se vê a defesa também da própria PL 92 que autoriza as fundações públicas de direito privado para fazer a gestão da saúde quando a gente discute também o PL 4330 então são demandas são pautas que são pautas neoliberais e que o nosso governo muitas vezes defende implanta por conta da questão da lei da responsabilidade fiscal e nós sabemos que muitos governos em muitos municípios e estados que a lei de responsabilidade fiscal está muito longe do limite prudencial mas lá está sendo implantado nessas empresas públicas de direito privado nós somos lá de Porto Alegre a gente tem uma luta e sou do fórum em defesa do SUS uma luta árdua inclusive judicial agora contra a empresa pública de direito privado para fazer a gestão da saúde e trouxemos também viemos para a CUT nacional para que a CUT nacional entre e a CUT comprou essa briga contra o PL 92 porque é inadmissível que a gente entregue aquilo que é público aquilo que é função princípua do Estado entregar para essas empresas e transformar nas políticas sociais numa política voltada ao mercado ao capital internacional então eu acho que é uma luta de todos nós e quando se fala que essa flexibilização é uma política neoliberal e é uma política neoliberal isso não serve como justificativa para a gente fazer a discussão para que esse governo seja um governo pós-neoliberal e aqui a gente luta mas eu acredito que esse espaço também é um espaço para a gente estar refletindo isso e manter esse movimento e essa luta para que com certeza esse governo seja um governo pós-neoliberal eu luto por isso É rápido mais uma preocupação que eu tenho da gente poder ter estudos que caracterizam de forma mais clara o tamanho dos no setor público dos serviços que tem que ser terceirizados porque eu parto do pressuposto que esse trabalhador terceirizado independente dele ser contratado por uma empresa privada ele está prestando um serviço público e hoje a gente não consegue visualizar em lugar nenhum qual é o tamanho desse trabalhador então uma preocupação de como conseguir também ter um mapeamento só para rapidamente comentar no sindicato que eu sou hoje a gente se denomina um sindicato que representa trabalhadores públicos da área da saúde no estado de São Paulo e teve uma decisão que no nosso entender se um trabalhador é contratado por uma OS privada a OS é privada mas o trabalho dele é público então a gente tem que procurar representar ele também para ver o tamanho do imbrólio que é essa discussão desse trabalhador que é público na sua essência mas contratado por uma entidade privada então acho que era importante tentar aprofundar nesse tema como a gente tem um perfil de forma mais clara de quem são esses trabalhadores públicos contratados por setores privados dos mais diversos possíveis nós vamos agora apresentar o nosso próximo eixo que é o eixo sobre trabalho e proteção social proteção social trabalho e saúde trabalhador proteção social e saúde trabalhador e quem vai fazer a apresentação inicial dos trabalhos serão o José Celso que é do IPEA e a Maria Maeno que é também aqui de São Paulo e médicos que vão contribuir com a gente no livro então vou passar para o José Celso 10 minutos para apresentar os artigos e depois para a Maria Maeno agora vou exagerar vocês não viram nada bom esse eixo ele como disse o colega bem percebeu o colega o livro ele ele tenta se compor de vamos dizer módulos ou blocos temáticos que são complementares uns aos outros e que dentro de cada bloco tenta esmiuçar algumas questões com um pouco mais de detalhe e como a gente está falando de mundo do trabalho nem tudo cabe num livro o mundo do trabalho não cabe num único livro então necessariamente faltam muitos elementos é impossível da cobertura satisfatória a esse conjunto amplo de temas que a gente tem nesse campo de conhecimento como em outros mais claro então esse eixo do livro trabalho e proteção social e saúde do trabalhador ele de certa maneira se foca em um no que a gente considera ser o eixo central da proteção social no caso no caso da relação trabalho proteção que é o eixo que a gente chama o grande eixo previdenciário de assistência social e de políticas de garantia e promoção do trabalho e do emprego etc então sem desconsiderar obviamente o fato de que saúde pública universal etc é um campo importante da proteção sem desconsiderar o fato de que educação pública universal etc é um campo importante e por aí vai direitos humanos transporte e tudo mais sem desconsiderar a amplitude do campo de conhecimento ligado aos temas da proteção social a gente aqui é obrigado a fazer um recorte também metodológico de certa maneira mas que se justifica inclusive pelo fato de que olhando orçamentariamente olhando estruturalmente as relações do mundo do trabalho com o mundo da proteção quer dizer a gente sabe e chega à conclusão de que existe um núcleo duro nessa relação nesse campo do conhecimento que passa pela relação do trabalho e do financiamento da proteção via previdência etc e políticas de emprego então esse é o core esse é o núcleo desse eixo e aqui obviamente a gente está diante de um tema que também é muito amplo muito complexo remonta a uma história muito rica muito grande muito intensa de luta social em todos os lugares do mundo no Brasil não é diferente também nesse caso que tem a ver com a centralidade do trabalho na nossa sociedade não apenas por ser uma sociedade capitalista mas por ser uma sociedade capitalista na periferia do capitalismo portanto marcada desde a sua origem por heterogeneidades e complexidades e desigualdades de várias ordens de modo que o modelo ou padrão vamos dizer dominante de proteção previdenciária que se constituiu se constituiu em torno copiando experiências inclusive internacionais em torno do eixo do assalariamento da força de trabalho do assalariamento contributivo da força de trabalho esse é o eixo central que liga o mundo do trabalho ao mundo da proteção previdenciária agora ao longo da nossa própria história e a constituição de 88 é um marco importante nesse quesito fomos como sociedade como Estado fomos alargando de certa maneira esse conceito de proteção fomos de certa maneira flexibilizando aqui nesse caso no bom sentido a relação mundo do trabalho proteção social para que? para albergar relações de trabalho de N outras naturezas e especificidades que não se perfilavam e jamais provavelmente se perfilarão ao padrão clássico assalariado mas que no entanto se constituem em formas de inserção produtiva socialmente úteis etc que por si só justificam um eixo ou um conjunto de políticas ou de subconjuntos de políticas de proteção para as fases pós-laboral e para os eventos decorrentes da fase laboral típicas como são o desemprego o acidente de trabalho ou a maternidade a paternidade e por aí vai então é disso que a gente está falando está falando desse conjunto de proteções de direitos que vão se constituindo ao redor do mundo do trabalho mas que no caso inclusive no caso brasileiro a partir de 88 com mais força vai deixando de se circunscrever específica ou totalmente ou predominantemente ao eixo do aceleramento embora esse ainda seja o eixo dominante para ir se alargando para outras formas legítimas e necessárias de inserção das pessoas no mundo do trabalho e a questão daí é que como é que o Estado e a sociedade financia esse arranjo e aí eu estou concretamente falando de soluções que já implementamos como a previdência rural como o seguro-desemprego para trabalhadores por exemplo oriundo de condições análogas da escravidão eu estou falando desse conjunto amplo de formas de inserção e de situações de fragilidade ou de desproteção que requerem que pedem algum tipo de esquema de protetivo e no caso brasileiro por N motivos também quase todos esses formatos passam pela relação do Estado com o mundo do trabalho e do Estado com a própria dinâmica econômica bom a questão é que isso nos coloca frente ao ponto vamos dizer talvez chave que a professora Marilena tenha mencionado de manhã hoje a questão de que o governo precisa assumir como uma agenda crucial para a continuação dessa agenda de transformação que está em curso o tema da reforma tributária nós precisamos ao mesmo tempo que rompemos com o vínculo estritamente contributivo do trabalho assalariado para fins da proteção ou da autoproteção social nós precisamos também romper com o critério de financiamento ancorado apenas ou tão somente ou predominantemente sobre o próprio trabalho assalariado não precisamos de uma reforma tributária que entre outras coisas mire não apenas a competitividade da economia etc que é o que capitaneia o discurso nessa área mas que mire também um alargamento das capacidades de financiamento do Estado das fontes de financiamento do Estado para fins da proteção social ou seja para fins daquilo que a professora Marilena chamou de transformação de transferência em direito para transformação desse conjunto amplo também heterogêneo de políticas de proteção que nós conseguimos constituir até aqui mas que claramente são insuficientes para a nossa realidade não precisamos constituir isso a partir de um movimento de transformação desses programas e dessas iniciativas de transferência em direitos sociais em direitos do Estado muito mais do que direitos do próprio governo de plantão então quer dizer os temas desse os capítulos desse eixo do livro perpassam vários recortes ou várias dimensões desse grande tema o primeiro capítulo eu justamente faço um arrasoado geral sobre esses conceitos e essas relações nós temos um capítulo dois capítulos complementares muito importantes um que faz uma crítica muito direta que já tem sido feita pelo DIESE pela própria CUT etc sobre o fator previdenciário que penaliza os trabalhadores em grande medida no campo que diz respeito à proteção ou a relação dele com a proteção um capítulo complementar ao do fator ao da crítica do fator previdenciário que sugere a sua extinção o capítulo que discute um tema emergente nesse campo de políticas e vamos dizer de nova geração de proteção que é o tema da desaposentação que o próprio DIESE já tem trabalhado em alguns textos que eu tenho visto a CUT mas que precisa ser mais bem elaborado o tema da desaposentação veja só ele surge justamente pelas fragilidades que o sistema de proteção colocam sobre as formas precárias instáveis inseguras de inserção das pessoas no mundo do trabalho no próprio mundo da proteção previdenciária então isso surge como uma estratégia de sobrevivência um imperativo de última instância para as pessoas se reinserirem ao mercado de trabalho e eventualmente conseguirem uma nova aposentadoria em melhores condições então vejam que situação esdrúxula que a gente vive nesse campo você tem exemplos de avanços civilizatórios significativos em determinadas áreas como da previdência rural por exemplo e você tem exemplos de retrocessos civilizatórios nesse assunto que tem a ver com o fator previdenciário e o impacto que isso concretamente tem trazido sobre os trabalhadores bom e finalmente tem o tema sobre saúde e segurança do trabalho que eu gostaria de pedir para que nossa colega Maria Maneu pudesse explanar rapidamente obrigado eu vou direto ao assunto porque o tempo é muito curtinho eu não tinha me preparado não mas eu rabisquei algumas coisas que eu possa falar primeiro tradicionalmente a relação entre a saúde e o trabalho sempre foi abordada em todos os países na grande maioria dos países pela área do trabalho e sempre um pouco regido principalmente no século XX pela organização internacional do trabalho e aí o que acontece no Brasil isso se refletia ainda se reflete mas com o trabalho baseado em normas regulamentadoras e essas normas regulamentadoras basicamente elas não consideram as questões os determinantes sociais da saúde nas empresas então o que acontece ela se limita ao âmbito técnico restrito e montado muito em cima de equipamentos de proteção individual evidentemente com muito peso das empresas então o uso de equipamentos de proteção individual como uma solução definitiva e não provisória e também na individualização dos riscos dos acidentes do adoecimento quando nós partimos do pressuposto que os riscos e os acidentes são determinados pela divisão internacional do capital pela divisão internacional do trabalho pela organização do trabalho pela opção de mercado econômico no país e a previdência social sempre esteve com o pagamento dos benefícios sem se misturar com a prevenção e aí a saúde ficava sempre com a reparação então dos acidentados e dos adoecidos principalmente por meio de convênios com hospitais privados na época lá do Inamps a constituição de 88 dá um corte nessa dinâmica porque introduz o sistema único de saúde e aí o setor saúde não só como reparador mas como na concepção da saúde integral então o SUS também passa a ser responsável concorrente com o Ministério do Trabalho de ser responsável tanto pela prevenção de acidentes e doenças até a parte da reabilitação e aí como isso acontece isso é um coroamento na verdade de uma luta que o setor saúde já vinha desenvolvendo muito entre técnicos e movimentos sociais pela reforma sanitária então é um resultado um pouco dessa luta e na área de saúde trabalhador nós tínhamos já muitos experimentos no país inteiro experimentos não à base de apoio governamental ou de políticas governamentais mas basicamente por meio de militância política de vários profissionais da área de saúde e especificamente da área de saúde trabalhador então a Constituição Federal possibilita que o SUS comece a olhar não só a classe trabalhadora formal mas também o mercado informal e todos os trabalhos domiciliares precarizados etc todo mundo que vive do trabalho então isso é uma coisa bastante importante no entanto a gente não a gente viu que isto conviveu e convive ainda com a prática da dinâmica tripartite instituída já desde sempre esse tripartismo aparentemente democrático na minha opinião é um cancro para o avanço é um obstáculo bastante importante para o avanço das políticas públicas na área de saúde trabalhador por quê? porque sentam trabalhadores empresariado e governo então existe uma paralisia na prática das negociações descentralizadas então a força dos movimentos localizados nas regiões fica paralisado esperando resultados mágicos de Brasília então dessas negociações tripartite que são sempre coroadas pelos interesses predominantemente da área econômica e a outra coisa é que os efeitos meramente supostamente positivos no papel no acordo acabam não chegando à periferia do sistema então acho que isso é uma coisa e no judiciário isso é utilizado esses acordos são utilizados amplamente para se dizer que existe então um acordo um consenso é ao contrário do que a professora Marilena Chaui é de escamoteamento dos conflitos quando nós precisamos justamente explicitar esses conflitos porque eles existem evidentemente o capital ele quer oferir cada vez mais lucros e nós estamos dizendo não lucro sim mas nós também queremos que os trabalhadores sejam protegidos etc. e aí o movimento sindical sem uma crítica muito formulada e não só o movimento sindical como o setor público como um todo adota essa dinâmica tripartite estendendo para todas as áreas como essa dinâmica era somente do Ministério do Trabalho hoje a saúde e a Previdência Social também trabalham nessa dinâmica deixando o setor privado invadir interesses públicos dentro por exemplo da Previdência Social ou mesmo do Sistema Único de Saúde então eu vejo essa dinâmica tripartite de uma forma bastante crítica e a adoção de terminologias todo mundo falando de sustentabilidade etc. quando já existem estudos que mostram que a sustentabilidade ela é meramente econômica quer dizer desconhece na prática desconhece na prática o meio ambiente de fato e a área do Trabalhador então é sempre colocada em termos de gestão de segurança então só para terminar eu acho que nós nós chegamos eu coloquei no capítulo do livro um exemplo do compromisso nacional da cana de como a comissão a dinâmica tripartite fez com que esse compromisso fosse um compromisso absolutamente eu não sei dizer a palavra exatamente mas o compromisso nacional da cana atendeu basicamente embora fale aperfeiçoamento das condições de trabalho no corte de cana atendeu basicamente aos aspectos mercadológicos desse setor meramente mercadológicos e aí eu coloco um pouco os detalhes nesse capítulo então basicamente eu acho que a solução me parece que tende a ser que o movimento sindical assuma a explicitação dos conflitos quer dizer a existência e o enfrentamento dos conflitos é fundamental nesse momento senão nós vamos ficar num mundo pasteurizado em que patrões empregados tem os mesmos interesses como sempre se começam nas reuniões começando por exemplo no emblemático dia 28 de abril 28 de abril dia em memória as vítimas e acidentes e doenças do trabalho que há alguns anos o movimento sindical vem celebrando junto com o governo e com os patrões eu acho que isso é uma coisa bastante emblemática e séria eu acho que deveria se misturar o 28 de abril com o 1º de maio que é a luta dos trabalhadores então eu coloquei algumas questões em relação a isso e esse texto vai ser foi o pontapé de um relatório que eu estou organizando para a Organização Mundial de Saúde porque nós fazemos parte do Centro Colaborador da OMS então é uma visão crítica que a gente vai colocar espero que eu consiga fazer passar isso porque eu trabalho num órgão governamental embora seja concursada enfim tenho até assim a questão da agenda então eu vou passar para o Max que em 10 minutos ou até menos Max um pouco qual é a agenda da discussão do movimento sindical e o debate no Congresso Nacional sobre a regulação para a gente abrir o debate tá obrigado Dario primeiro agradecer o convite gentil da fundação e do Dario e do Marcio Postman para participar do evento e do livro acho que vai ser um marco importante para o PT e para o movimento sindical dizer que eu me sinto na mesma situação nesse momento agora em que estava o oitavo marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias já ouviram falar tudo que tinha para falar sobre o tema conhece muito bem e como ele eu vou ter que inventar alguma coisa de novo aqui então vamos tentar primeiro colocar o debate do que está ocorrendo no Congresso Nacional num contexto maior aqui eu mostro para vocês a capa da revista The Economist que é o bastião do neoliberalismo mundial que fizeram uma edição especial mostrando quem são os próximos inimigos da modernidade quem são os sindicatos que são os cavaleiros do apocalipse os agentes do atraso e fizeram uma edição mostrando mazelas do movimento sindical e isso se repete no dia a dia no Congresso Nacional eu entrei para assessorar a bancada em 2002 quando estávamos na oposição ainda fiquei até 2008 e fui sentindo como o clima ficava cada vez mais contrário aos trabalhadores apesar de termos eleito o presidente Lula e a presidenta Dilma e na última bancada ficou muito pior o número de deputados empresários aumentou bastante o Diab fez um levantamento passou de 219 para 273 e o número de sindicalistas deputados ficou praticamente o mesmo era 61 passou a 68 e diminuiu o número de senadores vindos do movimento sindical e ao mesmo tempo o tema do trabalho perdeu um pouquinho de centralidade dentro da bancada do PT que teve que defender o governo uma série de outras searas e isso ficou um pouquinho em segundo plano o PT não obteve a presidência da comissão do trabalho nenhuma vez até porque não não colocou isso como prioridade e tinham grandes embates a enfrentar para conseguir defender o governo era natural que isso acontecesse e pouca coisa a gente conseguiu avançar no plano legislativo o mais importante foi a política de garantia do aumento real do salário mínimo que teve repercussões gigantescas aí que vocês já ouviram falar muito bem dos colegas aqui a gente conseguiu regulamentar a lei do aviso prévio até porque o Supremo iria fazer isso de maneira mais favorável aos trabalhadores o Congresso se meteu no tema para diminuir o avanço que nós teríamos teve a lei do motorista teve a lei do controle do tempo de trabalho fora do ambiente de trabalho mas não não teve nenhuma mudança significativa para a gente lutar contra a herança maldita que o Fernando Henrique trouxe trabalho aos domingos trabalho a tempo parcial fator previdenciário a gente não conseguiu reduzir a jornada a gente não conseguiu aprovar a PEC do trabalho escravo e a gente continua com um ambiente de trabalho extremamente autoritário essa herança não só do Fernando Henrique mas de décadas nós temos uma situação na qual o trabalhador quando entra na empresa ele tem que deixar a Constituição Federal na porta deixar os direitos que ele tem como cidadão na porta ele só pega de volta os direitos quando sai de lá a gente não tem regulamentação da despedida imotivada a gente não tem organização no local de trabalho então a gente tem umas práticas extremamente autocráticas e autoritárias isso se reproduz até quando o Estado é empregador então isso eu acho que é um grande embate que a gente tem pela frente e que a gente não conseguiu avançar ao mesmo tempo no plano legislativo essas mudanças na CLT no plano individual não fazem muita diferença hoje em dia na luta dos trabalhadores contra o grande capital essa luta no varejo tem resolvido muito pouco o importante agora para conseguir fazer frente às novas violações aos direitos dos trabalhadores é a luta no atacado e isso a gente tem que avançar como que luta no atacado uma legislação sobre práticas antissindicais que fortaleça a luta coletiva fortaleça a capacidade da substituição processual do sindicato atuar no atacado e ter punições severas ao descumprimento contar uma história para vocês recentemente um deputado de direita a favor da terceirização morreu para onde que ele foi? para o inferno obviamente e lá ele chegou e já fez amizade com o diabo e o diabo mostrou para ele uma coisa que ele achou muito legal ele pegou um relógio para cada país e cada vez que um direito trabalhista era descumprido um segundinho passava então tinham alguns relógios mais rápidos outros mais lentos e o deputado falou pô adorei esse negócio adoro ver direito trabalhista ser violado mas cadê o reloginho do Brasil? o diabo falou olha faz um calor infernal aqui então eu peguei o relógio do Brasil e levei para o meu quarto que eu uso de ventilador e essa realidade a gente não tem conseguido fazer frente o número de auditores fiscais a companheira Maria Maia não conhece melhor do que ninguém isso é muito baixo e não tem sido recomposto mesmo pela ótica econômica economicista seria um bom negócio contratar mais auditores porque ele consegue arrecadar para o estado muito mais do que o custo pessoal dele então a gente tem uma série de gargalos o Clemente fez uma análise muito adequada dos desafios que o movimento sindical tem eu tratei um pouco sobre isso mas ele fez com muito mais maestria e profundidade tem uma série deles renovar os quadros conseguir fazer frente a essa negociação coletiva que é cada vez mais complexa garantir uma maior democracia sindical garantir mais poder no local de trabalho e aí está a organização no local de trabalho que a gente não tem no Brasil que é um grande gargalo inclusive da democracia brasileira que tem hoje um pé faltando que é esse autoritarismo no local de trabalho e essa pauta dos trabalhadores não tem avançado e nessa legislatura provavelmente não vai avançar a gente está lutando para impedir uma grande precarização que é o PL 430 que seria uma reforma sindical e trabalhista e até política radical seria muito pior do que o negociado sobre o legislado seria algo que nunca foi feito no Brasil de desregulamentar e colocar boa parte das nossas conquistas no ralo inclusive levando junto o movimento sindical que caso isso seja aprovado o empregador decide quem é o sindicato legítimo então acho que o movimento sindical tem que perceber também que muito do poder do estado foi para as grandes corporações e isso a gente vê no dia a dia do congresso nacional o poder que elas têm e a gente tem hoje grandes empresas fazendo práticas absurdas no Brasil a fiat a walmart com práticas antissindicais bizarras e tem tido uma impunidade muito grande e isso o congresso nacional precisa agir o movimento sindical precisa agir e é fundamental que o movimento sindical priorize as eleições para deputados a gente luta muito na eleição para o executivo atua em relação a governadora prefeito é a presidente da república mas as bancadas de deputados senadores o movimento sindical acaba não tendo uma capacidade de se articular e de investir e lutar por isso e a gente tem essa tragédia que é hoje essa legislatura no congresso nacional código florestal terceirização tudo que tem de pior bom eu sempre aprendi na faculdade que palestra tem que ser como biquíni você tem que cobrir o essencial mas tem que ser pequeno o suficiente para poder manter o interesse então uma homenagem ao Dari que está me cobrando do tempo eu vou dar uma atropeladinha eu trouxe aqui um vídeo que eu posso mostrar para quem quiser depois que é uma votação vergonhosa que aconteceu na câmara dos deputados ano retrasado um PL importantíssimo que praticamente acaba com o ex-trabalho e foi votado de uma maneira absurda em dois segundos foi discutido e votado o projeto é um deputado de direito o Silvio Costa que fez sabe como o cara que narra corrida de cavalo e acabou a votação ele desligou os microfones dos deputados e acabou a votação assim mesmo a pedido da direção nacional da CUT eu fiz uma representação assinada pelo Arthur Henrique pelo Messias e outros companheiros pedindo a cassação desse deputado por quebra do decoro parlamentar o que aconteceu foi uma coisa absurda e até agora continua dormitando na comissão de ética da câmara dos deputados esse pedido quem quiser ver esse vídeo eu tenho aqui depois no computador então companheiro Adam obrigado pela atenção abraço obrigado Max pela objetividade nós vamos abrir agora o debate mas só vou falar um aspecto que nós não abordamos aqui e vou anunciar que também compõe o livro que é o eixo 2 o eixo 2 escuta especificamente as relações de emprego quais são os artigos que constam do eixo 2 o primeiro o artigo sobre terceirização todos os estudos mostram claramente que a terceirização é sinônimo de precarização do trabalho e o artigo aborda todo o embate que o Max fez referência o embate que existe no congresso nacional desde 2004 mas já desde 98 na verdade começou desde 98 de regulamentação da terceirização a PLR 4330 o Max já fez referência da sua aprovação seria uma derrota sem precedente para o movimento dos trabalhadores o segundo artigo que compõe o artigo é uma avaliação dos rendimentos do trabalho mais geral a Mari fez uma referência sobre a discussão na questão de gênero e raça mas aqui faz uma discussão mais geral sobre a questão do rendimento do trabalho incluindo que aumenta a participação dos salários na renda de uma forma claro pouco expressiva mas volta a aumentar fruto da elevação do salário mínimo e também das negociações salariais no ambiente de mercado de trabalho mais favorável e depois também discute a questão da renumeração variável que avança também substantivamente especialmente com os programas de participação com resultados o terceiro artigo que compõe esse eixo é sobre as formas de contratação prevalece no Brasil o contrato por prazo indeterminado diferentemente de outros países mas esse contrato indeterminado já é extremamente flexível então porque o empregador tem liberdade de se pedir sem precisar justificar em todo momento e se introduz novas formas de contratação que tentam burlar os direitos trabalhistas como PJ trabalho estágio na PJ é contratação com pessoa jurídica tá o quarto artigo que compõe esse eixo é uma discussão sobre jornada de trabalho se multiplicam as formas diferentes de composição das jornadas a flexibilizando a intensificando e ao mesmo tempo que se multiplicam essas formas no caso do Brasil recente o número de pessoas que trabalham além das 44 horas semanais diminuiu fortemente tá diminuiu fortemente e aí depois discute toda a bandeira que é uma bandeira absolutamente central para a estruturação futura do trabalho que é a discussão da redução do jornal de trabalho esse artigo e por último a TIG compõe esse eixo já foi o Mário Teodoro acabou de sair mas já fez referência sobre a discussão da rotatividade tá mostrando a partir dos estudos que ela é negativa tanto por coletivo como por individual dos trabalhadores e as taxas do Brasil já são muito elevadas já foram faladas aqui e o seu enfrentamento passa pela possibilidade de organização sindical do trabalho local do trabalho pela introdução de mecanismos contra dispensa motivada e pela penalização de quem promove a rotatividade como já foi falado anteriormente então a gente acabou não apresentando com mais detalhe mas também é um eixo do livro tá então agora nós abrimos para o debate aqui a Iole está aqui a Mila para fazer vamos nós temos pouco tempo mas vamos debater essas questões levantadas aqui na última parte das nossas apresentações aqui tá então Olá boa tarde sou Reinaldo Sindicato de Saúde de São Paulo com relação à questão saúde de trabalhador e aí vou ver se eu consigo fazer aqui uma ligação com outros temas aqui como foi citado aqui jornada de trabalho saúde de trabalhador nós temos no estado de São Paulo uma questão muito grave que é a questão do assédio moral o assédio moral no estado de São Paulo a política do PSDB política de neoliberalismo as OS que vem vem tomando conta do setor público enfim quando se aplica a política do assédio moral o trabalhador ele não tem uma identificação clara de que ele está sendo assediado não tem um fácil diagnóstico para apontar o assédio moral tanto é que fizemos um trabalho junto com a Margarida Barreto em São Paulo nessa linha de tentar publicizar essa questão do assédio moral para que ficasse mais fácil de nós sindicalistas identificarmos e poder fazer um trabalho para combater isso aí nós percebemos ligando a questão da redução da jornada nós percebemos que nós ganhamos agora conseguimos conquistamos a redução da jornada primeiro para os trabalhadores da área fim e agora estamos conseguindo o pessoal da área meio mas aí tem um grande problema quando nós conseguimos a redução da jornada no intuito do trabalhador principalmente da saúde poder recuperar esse tempo que ele ficou exposto ali ao dano ao ambiente danoso penoso insalubre mas aí vem a questão da possibilidade dele ter um outro vínculo um terceiro vínculo e aí acaba trabalhando três, quatro empregos que é o caso técnico de enfermagem auxiliares de enfermagem médicos também e aí ficam aqueles trabalhadores doentes porque graças ao fruto de uma luta que nós conseguimos da redução de trabalho mas ele está trabalhando em quatro empregos às vezes ele está pensando em se matar ali por conta da pressão ou do próprio assédio moral porque no sítio privado o assédio moral é maior e aí nós ficamos dizendo estamos defendendo aqui a redução da jornada mas como que nós poderíamos paralelo a luta pela redução da jornada ligarmos a luta pela valorização desse profissional da saúde como que nós poderíamos ampliar essa valorização aí ligando essa questão também vem a convenção 5.1 da OIT nós acompanhamos a Dilma assinou mas não conseguimos qual é o resultado confrontamos a política neoliberal no estado de São Paulo combatendo o assédio moral e aí o estado de São Paulo a política do PSDB demite um tesoureiro do sindicato como é o caso que acabou acontecendo agora o ano passado demitiu porque ele estava combatendo uma política de assédio moral dentro do hospital claro que nós revertemos revertemos aonde? na justiça não conseguimos reverter de maneira política já pensou se na justiça fosse Joaquim Barbosa que fosse julgar a reversão do nosso companheiro tesoureiro? talvez não conseguiríamos então é isso preocupado com a questão da convenção 5.1 para ver se conseguimos debater um pouco mais e trazermos para a proteção dos nossos sindicalistas outro exemplo no estado de São Paulo não só a demissão mas fizemos uma greve inclusive terminamos uma greve agora há pouco nossos delegados sindicais estão todos quase todos eles respondendo sindicância porque é um procedimento que é permitido no estatuto aí estão respondendo sindicância porque fizeram greve ou porque confrontaram o governador do estado numa reivindicação salarial então é é uma complicação muito é muito grande para para essa nossa luta é uma reflexão mais do que qualquer outra coisa eu não estou trabalhando mais diretamente com esse assunto estou na assessoria da bancada do PT lá em Porto Alegre há dois anos mas trabalhei muito tempo nessa área do trabalho com o movimento sindical no Instituto Cajamar na Escola São Paulo da CUT e muito tempo trabalhei com a questão dos processos de trabalho e para mim a pergunta que fica é em que medida a gente está conseguindo fazer reflexões mais de fundo sobre a questão do sofrimento do trabalho de que maneira de que maneira a fragmentação do trabalho que é o modus operandi desse novo mundo do trabalho de que maneira ela mexe com essa sensação de sofrimento e de dor no trabalho não só com a intensificação mas com relações de assédio e de incorporação por parte do trabalhador da culpa e da necessidade de cada vez consumir mais e cada vez trabalhar mais numa lógica muito doida que eu tenho percebido e aí é uma intuição minha eu tenho percebido que as pessoas têm trabalhado cada vez mais e intensamente e como é que a gente dialoga estabelece o diálogo entre essa mesa e a mesa da manhã quando a Marilena Chaui fala na fragmentação dessa juventude e das próprias formas de manifestação de junho de 2013 como é que a gente pensa esses processos interligados pensa isso de forma relacionada e aí eu queria pensar uma outra coisa esqueci aqui não mas é essa essa reflexão mesmo como é que a gente pensa isso de forma mais articulada eu agora me lembrei quando a gente fez agora no eu trabalhei numa ONG lá em Porto Alegre durante 10 anos também e a gente fez um debate esses tempos e uma das lideranças lá de Porto Alegre quando a gente ganhou a prefeitura em 89 foi né 88 ela disse né ela disse a Iria Charão né ela disse nós fomos pra rua e nós tivemos a impressão nós achávamos que nós tínhamos feito a revolução e nós começamos a trabalhar dentro da prefeitura pensando que nós tínhamos já feito a revolução e às vezes eu acho que nós estamos muito decepcionados no PT com o próprio governo porque a gente ainda acha que ter ganho o governo federal é um processo revolucionário e não é não é porque não o poder ele 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 tem uma capacidade o capital que é o poder o poder é o capital e não o presidente da república o poder ele tem uma capacidade imensa de se flexibilizar de se mexer de se mudar de se transformar e de ir pra outro lugar ah o PT ganhou a presidência tudo bem a gente se transporta a gente vai pro pro legislativo o legislativo tem um poder que a gente não consegue mexer e aí a gente vai perdendo vai perdendo vai perdendo ah o poder o legislativo tá ganhando o poder ah então vamos pro judiciário existe uma capacidade de manipulação do capital que é muito grande e a gente subestima quando a gente diz ah nós somos poder no Brasil nós não somos poder nós continuamos sendo uma classe trabalhadora e às vezes a gente esquece desse conceito de classe quando a gente faz as discussões internas nós somos uma classe e somos uma classe explorada e somos explorados no cotidiano e a gente tem que botar isso esse dedo na ferida e não tem essa porque somos governo presidência enfim que não podemos falar mal das coisas e lutar para que elas mudem eu acho que é esse esse dilema que às vezes a gente parece que fica tímido de 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 colocar e de trazer a público enfim é uma reflexão de como é que a gente faz essa reflexão do mundo do trabalho conectada com as reflexões mais amplas mais amplas da sociedade das mudanças que acontecem hoje no nosso momento histórico né então aí nós temos algumas vertentes né porque por exemplo no setor público você tem trabalhador que cuida de pessoas mas ele não é cuidado né então precisamos pensar em políticas em equipes multiprofissionais que realmente é desgastante você cuidar de pessoas né então porque é diferente você trabalhar com máquinas e você trabalhar com pessoas então precisamos pensar já que nós estamos temos a intenção de eleger né um governo do estado o ano que vem então precisamos pensar em políticas para esses trabalhadores para que eles não sofram um desgaste maior do que estão sofrendo com relação ao setor privado você tem a tal da PLR né e quanto mais se pede de PLR mais se exige em produção e com isso você acaba com o trabalhador porque ele tem que trabalhar mais produzir mais e com isso acaba se desgastando cada vez mais e não adianta você ganhar um milhão se você não tiver saúde para usufruir desse um milhão então nós temos que pensar não só no trabalho mas também na saúde do trabalhador você tem que trabalhar sim mas não adorcer então isso serve não só para os governos mas também para os sindicalistas já que nós estamos pensando para frente então vamos pensar em políticas que protejam esse trabalhador para que ele não sofra esse desgaste excessivo que ele está sofrendo e tem a questão do corticânio que eu não sei como é que está agora mas a gente acompanhou um tempo atrás que de 4 foi para 12 toneladas dia hoje é obviamente que já está se mecanizando inclusive mudando até o perfil do trabalhador a contratação desse trabalhador o trabalhador usando droga para poder completar esse então precisamos sim pensar nesse trabalhador para que ele não se desgaste e obviamente ele possa trabalhar sim a usufruir do fruto do seu trabalho é isso que nós temos que pensar primeiro eu quero agradecer a participação de todos e todas ficaram até o final aqui na escutando debatendo discutindo esse material inicial de produção do diagnóstico é um material ainda claro que não esgota todos os temas nós temos 20 e poucos artigos diferentes trabalhando diferentes aspectos sobre o trabalho aqui ainda no debate foram levantados aspectos que não estão plenamente contemplados nesse primeiro diagnóstico mas é um esforço que nós estamos fazendo no sentido de identificar quais são as questões colocadas para o mundo do trabalho hoje e nós estamos fazendo esse esforço porque como já foi falado anteriormente porque há uma preocupação de tentar construir um mercado de trabalho mais estruturado para a gente avançar no sentido de garantir uma condição de vida melhor para o conjunto das pessoas que eu acho que é essa nossa finalidade última claro que isso tem que estar articulado ao modelo de desenvolvimento que nós estamos falando nós temos falado aqui desde o começo da nossa sessão mas também porque o embate em torno de cada um desses temas ocorre cotidianamente tanto na luta sindical concreta como no parlamento nas diferentes propostas que são colocadas em discussão em votação ou seja elas acontecem no mundo real do trabalho e acontecem no mundo da política nos debates de diferentes projetos e em torno vamos chamar desse embate desse embate o que nós temos que nos posicionar permanentemente subsidiar nossas reflexões até para não comprar gato por lebre e às vezes quando acabar apoiando como a gente às vezes quando percebe pessoas até bem intencionadas mas não conseguem entender a dimensão do que está em jogo e acaba apoiando medidas que depois se mostram que são contra os próprios trabalhadores como já aconteceu por exemplo na regulamentação das cooperativas de trabalho lá nos anos 90 então por isso que acho que o aprofundamento dessas discussões tem que continuar ocorrendo e o debate sobre essas questões também fundamentalmente tem que continuar acontecendo e o nosso desafio agora não é só fazer o diagnóstico mas ao fazer esse embate ao buscar avançar na formulação é pensar com que alternativas com que políticas com que proposições de regulamentação nós temos que apresentar para a sociedade para avançar na luta dos trabalhadores avançar na proteção social avançar nos direitos e avançar fundamentalmente na melhoria das condições de vida de trabalho das pessoas porque nem sempre às vezes quando as regras legais conseguem captar o mundo real como acontece fundamentalmente com a reorganização do processo de trabalho que é uma outra dimensão onde as questões e os problemas vão aparecendo então por isso agradeço a todos e a todas quem tiver algum tipo de sugestão alguma outra questão para além vamos chamar daquilo que nós apresentamos elas são bem vindas elas podem ser enviadas para a Fundação Perseu Abramo amanhã vocês vão ter acesso a esse material hoje a gráfica acabou não entregando mas que amanhã entrega então a quem ficar amanhã vai poder ter o material na mão tá a partir de amanhã e amanhã amanhã tem uma série de outras sessões também né que vão que estão na programa que acho que são bastante interessantes nesse esforço da Fundação Perseu Abramo de tentar buscar construir uma reflexão sobre o país e acho que é por isso que quero encerrar parabenizando a Fundação Perseu Abramo por esse esforço porque hoje é algo que está faltando muitas vezes nós estamos na nossa lide no dia a dia enfrentando os diversos problemas o debate mais geral nacional tá ficando secundarizado exatamente essa é uma possibilidade que está sendo aberta e acho que por isso tem que ser e é uma ótima iniciativa que a Fundação está fazendo no sentido de colocar em discussão o país se nós não colocaremos em discussão do país do ponto de vista para o moral nosso diagnóstico nós vamos estar podemos não estar compreendendo o direito que está acontecendo e em vez de a gente avançar a gente pode regredir tá então acho que isso é uma coisa fundamental tá temos que fazer a luta política pela disputa de uma sociedade mas isso requer também capacidade de diagnóstico e de formulação então acho que por isso a senativa é bem-vinda então obrigado a todos e a todas pela presença e pela participação e damos encerrado essa sessão tchau aplausos tchau 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 E aí